3, 2, 3... Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast que sempre vai trazer uma mensagem pra você. Hoje um pouquinho diferente, que nós vamos ter estudos. E como vocês pediram, eu dei a palavra, falei que ele iria voltar. E hoje está aqui comigo, ó, do ladinho, o pastor Luciano Regis. Seja bem-vindo, profeta! Prazer estar aqui mais uma vez, Júlio. Mandar um abraço a todos vocês que estão aí conosco, nos assistindo. Que Deus abençoe a todos que usam essa administração hoje pra te direcionar, pra te ajudar de alguma forma. E outra coisa, né? Curta, compartilha, se inscreve aqui, ó, no Religados e ajuda nós também, né? Qual é o hashtag lá? Pastor Luciano Regis. E hoje, nós estamos aqui pra apertar, pra botar na brecha. Vamos que vamos! Se der alguma coisa, é a ovelha dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Pastor de... Darlan. Darlan. Olha só, tá lá. Ela conversa aqui. A conversa trazendo. Pastor Darlan, seja muito bem-vindo, queridão. Tudo bem, é um prazer estar aqui e vamos lá. Vamos falar um pouco da Palavra de Deus, conversar um pouco sobre alguns temas que eu sei que são necessários pra esse novo tempo. Vamos lá. Realmente são temas, e o tema hoje é interseção. O tema hoje é batalha espiritual. que, nessa época, tinha que ser batalha atual. Verdade. E daqui pra lá, a coisa vai apertar. É o que eu costumo dizer, e a Bíblia já vem dizendo isso, que daqui pra frente, irmão, ah, vai melhorar. Vai não. Vai não. Sinto muito informar. Então, fica com a gente. Já se inscreve. Compartilha. Vou dar aí três segundinhos pra você se inscrever no nosso canal. Dá essa força pra gente, em nome de Jesus. Se inscreveu? Deixou aquele like? Obrigado. Vamos que vamos. Pastor. A gente que é da antiga, né? A gente tava batendo um papo aqui nos bastidores. Antigamente, lá no PRV, Projeto Restaurando Vidas, a igreja a qual vocês fazem parte, se tá vinte e poucos anos lá, né? É, vinte e um, vinte e dois anos já. Vinte e dois anos. Por aí. Eu sempre aprendi, sempre vi no projeto, a interseção. Era algo muito latente, era algo muito importante. Que hoje, pode até continuar em algumas igrejas, mas pode estar de uma maneira mais velada, vamos dizer assim. Qual a importância, você como líder de interseção, batalha espiritual, da interseção na igreja? Então, acho que a interseção, ela é, antes de tudo, é a mão que, na verdade, é o ponto que move a mão de Deus ao nosso favor. A interseção, ela é a mola propulsora pra igreja funcionar, sabe? Oração, nada acontece sem oração. Nada acontece sem, antes, a gente colocar Deus à frente. A interseção tem se perdido durante esses últimos anos, exatamente por isso. A gente tem esquecido que, de fato, é oração, que é a interseção. A gente viveu momentos na igreja que, em momentos, a gente foi espiritual demais, espiritualizou demais as coisas, e depois a gente normalizou demais. E, nesse período de normalização, a interseção, ela entrou por um caminho que foi muito danoso, sabe? A gente esqueceu de apresentar pra Deus tudo aquilo que a gente faz. A gente foi fazendo as coisas, e quando eu digo a gente, eu falo sobre igreja. Eu não falo sobre a minha igreja ou uma comunidade específica. Mas a igreja no Brasil, que eu posso falar, que a gente enxerga um pouquinho, ela começou a tomar caminhos diferentes daquilo que Deus queria pra nós. A gente vive os últimos dias, e os últimos dias pede intimidade. E eu acho que a interseção, ela traz essa intimidade. A interseção, ela aproxima a gente de Deus. A interseção, ela encurta caminhos, né? Então, eu acho isso, a interseção, de extrema importância pra igreja. E se, na sua igreja, não tem uma interseção, corra. Levante pessoas que gostem de orar, de interceder, de se colocar na brecha, de procurar caminhos e escutar um pouco mais do Senhor. Que eu acredito que vai ajudar bastante. Então, pastor, tá na mídia agora aí, uma fala do pastor Marco Feliciano, que, ao meu ver, tiraram de contexto, que é interpretou, um senhorzinho interpretou de forma totalmente errônea, coisas que ele não falou, a forma que ele não falou. Mas, eu vou jogar essa bola pra vocês dois, porque, da forma que ele falou, que alguns espíritos estão dentro das igrejas, e eu quero fazer a pergunta da importância do discernimento de espírito. Porque, se nós temos uma interseção, e os intercessores, o pastor, o louvor, têm esse discernimento de espírito, não tem como esses espíritos malignos estar dentro da igreja. Ah, na verdade, Júlio, eu vi esse corte, e, de fato, foi, ali, com toda certeza, foi editado. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo, não sei exatamente quando ele foi criado, quando ele foi filmado. Mas eu sei de uma coisa, Marco Feliciano, independente da edição do vídeo, ele tá coberto de razão. O pastor que pegou isso pra refutar, ele não entendeu. O Marco Feliciano não disse que os obelos que estão trabalhando estão endemoniados, que quem tá pregando tá endemoniado, mas ele tá dizendo o seguinte, que, infelizmente, o diabo tá entrando nas igrejas pra destruir. E isso não é novidade, não. Ele pegou Jesus, eu falei disso no corte passado. Sim, sim, sim. Ele pegou Jesus e disse, ó, se prostrar de Madonite, eu te darei tudo. O que ele pode fazer é tentar pra destruir o tempo todo. E é isso que ele vai fazer. Como é que se derruba um pastor de maneira fácil? Se você derruba um pastor, você derruba uma igreja. Então, existem algumas ferramentas que o diabo usa que funcionam. Primeiro é grana, dinheiro, tentar corromper financeiramente. Se o pastor se vendeu, já era. Outro é sexo. Então, naturalmente, ele chama de pombagira, é disso que ele tá tratando. Só que ele não tá tratando especificamente do Ministério Pastoral. Ele falou da igreja. Da igreja no geral. Ele tá falando que, e hoje, é verdade, as pessoas andam nuas, peladas dentro das igrejas. E muitas das vezes, essa batalha espiritual, precisa se ter discernimento, porque, como o pastor Darlan, eu vou passar pra ele, que é a área dele, acabou de falar aqui, a gente precisa entender que você não pode ser extremamente exagerado por uma coisa e também não pode normalizar tudo. Achar, não, tá tudo certo. A gente precisa entender que a gente tá numa batalha. Mas essa batalha que é vencida com oração e com discernimento. Esse discernimento, hoje, é uma ferramenta em escassez na igreja. Vou deixar o Darlan falar. Vem aí, Darlan. Seria um dos pontos que eu ia falar. Discernimento de espírito, pra mim, é algo que falta nas igrejas hoje, de forma absurda. Pessoas entram nos cultos, saem dos cultos sem mudança, sabe? É algo que eu falo muito brincando entre os amigos. São aqueles crentes domingueiros, crente de escala 6x1. Eu falei isso ontem com o Juliano no telefone. É a escala 6x1. O cara vai pro culto domingo e durante a semana ele é desviado, irmão. É desviado. Aí no domingo ele vai pra uma sessão de descarrego. Ele não se arrepende, mas ele tem um remorsozinho, chora, vai no altar. Vai calentar a alma. Vai no altar e na segunda-feira nada acontece. Volta tudo aquilo que ele fazia antes. Então, discernimento de espírito, e eu concordo, de fato, com o pastor, as igrejas hoje não têm discernimento. Então as pessoas entram, às vezes caem endemoniadas por falta de discernimento. A gente confunde com o Espírito Santo. Alguns ministros até uns são, né? Mais, Senhor. Alguns ministros uns são, e a gente já viu isso acontecer, porque a nossa igreja trabalha com o encontro com Deus. Exatamente. Então quando as pessoas caem, a gente não quer discernir primeiro. A gente quer agir na emoção, a gente não age na razão. A gente não pede para o Espírito Santo mostrar para a gente o que está acontecendo ali. Não, a gente quer ir lá botar a mão e falar, não, ou eu sou o caçador de demônio, que eu sou o tirador de demônio e quero ser o primeiro a botar a mão, o demônio é meu. E tira o demônio até de onde não tem, né? Ou eu quero ser o cara que ministra mais uns são, porque está vendo aí? Eu estou cheio de uns são. Eu ministrei, o cara caiu. E a gente viu, vou falar aqui de um... Pode falar, pode falar. De um exemplo. Fica à vontade. Não vou citar nomes para não ser deselegante, mas eu lembro de uma situação em que um pastor amigo colocou um rapaz sentado num canto, expulsando um pseudo demônio e isso durou cerca de umas meia hora. E eu lembro que o pastor chegou do meu lado e falou, tu está vendo aquilo ali? Eu falei, estou. Ele, mas tu não vai te tomar atitude nenhuma não? Eu falei, não, eu não posso ser deselegante com o pastor que está ali. Ele, não, vai lá. Eu falei, calma, tudo é seu tempo. E estou olhando para o pastor. E o pastor está, sai, sai. E o garoto caía. E levantava, caía, levantava, caía, levantava. Aí eu falei, vou ter que ir lá. Parei do lado. Quando eu parei do lado, ele falou, pô, o processo aqui está pesado. Eu falei, é, está pesado mesmo. Está bem pesado. Quer que eu faça para o senhor? Aí ele, poxa, se tu puder terminar esse processo, eu vou te agradecer. Falei, está bom. Falei, então, assim, eu não gosto muito de pessoas perto. Só para tirar ele de perto, sabe? Se o senhor puder dar um espaço, dar uma volta, ter outras pessoas para ministrar, eu fico com ele. E eu fui conversar. Primeiro eu já tinha pedido discernimento, não tinha demônio ali. Não existia demônio ali. A pessoa já estava tão condicionada a acreditar que ela estava endemoniada, que ela estava possessa, que ela já agia como tal. Caramba. E eu comecei a conversar com ele, bateu um papo antes de qualquer coisa. E ele conversou comigo normal. Falei, bom, não tem demônio aí. E a gente começou a fazer uma oração. E dentro da oração, ele repetia todas as coisas que eu pedia para ele repetir. Então eu entendi que ali não era... Possessão. Possessão. Ele estava sendo condicionado. A alma dele estava gritando. Então ele já acreditava naquilo. Então eu conversei com ele, orientei. Falei, cara, não é por aí. E fui mostrando para ele o que ele deveria fazer. E graças a Deus, eu consegui evitar um problema ali. Porque ele poderia sair daquele encontro, daquele lugar frustrado, achando que Deus não libertou, porque não tinha o que ser liberto. Óbvio, a gente tem uma libertação diária e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de possessão. Ele podia sair frustrado dali achando que ainda estava possesso e aquele demônio era dele. E que os pastores que estavam ali não tiveram autoridade para expulsar o demônio. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? A gente está entrando por alguns caminhos em que, foi o que eu falei no início, ou a gente espiritualiza demais, ou a gente normaliza demais a coisa. A gente esquece de antes pedir ao Senhor para que nos mostre o que está acontecendo. Eu lembro de uma outra situação, eu falo bastante, se deixar eu vou embora. de uma outra situação, que a gente chegou num culto, a gente foi orar na casa de uma pessoa, a gente chegou no culto já ali na na hora do louvor, e quando a gente entrou na igreja, tinha um papel na mão de um obreiro, o pastor brincou na época, falou assim, tem um presente na sala para vocês. E na época, a gente tinha uma sala de intercessão logo ali na entrada, não sei se... Logo na entrada ali, né? É, logo na entrada à esquerda, onde fica o gabinete do pastor hoje, quando a gente entra na sala, tinha uma menina, possuída na sala. Ela não estava sentada numa cadeira, ela estava em pé, em cima da mesa, de... na época, um vestido, cabelo na cara, em pé. E quando a gente entrou, entrou eu e mais três doidos, porque na época andava eu mais três, uns três mais doidos do que eu, entramos na sala e começamos a tentar entender o que estava acontecendo ali. Primeiro, a gente nem falou com o demônio, a gente nem deu atenção para o demônio naquela sala, porque eu aprendi que demônio não se dá atenção e nem conversa. Demônio, você não precisa ficar fazendo entrevista com o diabo. Ele é o pai da mentira, né? De frente... Ele foi falar para você. De frente com o capeta. Você faz o de frente com o capeta. De onde você vem? Ah, eu vim do inferno. Ah, o que você quer fazer? Ah, não sei. Peraí, deixa eu pensar. Acho que matar, roubar e destruir. Não, eu vim trazer bênção e prosperidade na vida dela. A gente entra por alguns caminhos que às vezes não deveriam entrar. E ao invés de a gente ir fazer o processo de libertação, a gente começou a conversar sobre coisas aleatórias dentro da sala. E na época, eu era mais novo, eu já entendi o que a gente estava fazendo, porque primeiro a gente queria entender o ambiente. Depois do ambiente, esperar Deus falar alguma coisa. E depois que Deus falasse alguma coisa com a gente, a gente iniciaria um processo. E Deus não estava falando nada. E a gente começou a conversar. E a menina está em pé em cima da mesa, rosnando, igual um bicho. Aí ela viu que a gente não deu atenção, ou na verdade, o demônio viu que a gente não deu atenção, começou a falar que ia matar, porque eu vou te matar, porque vocês são meus, porque eu vou destruir. e nisso a gente tinha um líder muito doido na época, na época eu era um dos intercessores e não líder. Ele falou, não, calma aí, daqui a pouco a gente conversa contigo. Primeiro aqui a parte interessante, depois a gente foi aí. E o demônio ali em cima da mesa. Mas era possessão mesmo? Possessão, possessão. E o espírito começou a mostrar pra gente o que acontecia. Existiam alguns pactos firmados na vida dela e existiam algumas coisas que deveriam ser desligadas, né? O contrário de religadas. Deveiam ser desligadas na vida dela. E a gente começou a orar pra que isso fosse desligado. Mas a gente só soube disso, só entendeu isso depois que a gente pediu discernimento do Espírito Santo. Porque por nós mesmos a gente ia colocar a mão, falar, sai demônio, o demônio sairia porque o nome de Jesus tem poder, porque em nome de Jesus ele não tem autoridade alguma, mas ele voltaria porque o processo não foi iniciado, não houve um processo de libertação. Foi só algo que a gente fez. E eu brinco muito com isso com quem eu ensino sobre intercessão, ou quando eu começo a falar de intercessão, tenha muito cuidado com o processo de libertação. Tenha muito cuidado. Porque às vezes a gente deixa de agir pra Deus e age pro diabo. Como? E como a gente age pro diabo? É um ponto muito importante. A pessoa quer ser liberta? Ela quer largar a vida de pecado que ela tinha antes? Ou ela quer permanecer naquilo? Ou ela vai ser esse crente seis por um? Porque quando a gente inicia o processo de libertação numa pessoa, a casa é limpa. Porque em nome de Jesus, o demônio vai sair dali. Mas e na segunda-feira? Ela vai continuar dentro desse processo de libertação? Ou ela vai voltar a fazer tudo que ela fazia? Então aí, ao invés de agir pra Deus, a gente age pro diabo. A gente limpou a casa. Quando voltar, vem mais sete. Vem mais sete. Então ao invés de eu limpar a casa pro Espírito Santo habitar, eu tô limpando a casa pra mais sete demônios voltarem junto com aquele. E o estado daquela pessoa é pior do que o anterior. Então ao invés de eu libertar aquela pessoa, eu piorei o estado dela. Então eu tenho que entender que o processo começa nela, não em mim. O processo é a partir da vida dela. Você quer ser liberta? Porque às vezes a pessoa não quer. Não quer. Ela tá ali porque é algo momentâneo pra ela. Ela tá sofrendo, mas eu não quero largar o pecado. Então eu tô dando sete demônios. E aí, entendo eu tô dando, porque não sou eu quem dou. Mas eu tô corroborando pra que isso aconteça. Então nesse aspecto, deixa eu intervir aqui, já que eu tô na casa, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Deixa eu intervir aqui. Você que tá assistindo agora, preste muita atenção no que tá sendo dito. Porque quantas igrejas hoje ensinam isso? É isso aí. Quantos estão ensinando que se tirar o demônio de você, não de você literalmente, né? Mas tirar o demônio de você, se você não tomar uma decisão, sua vida vai piorar, não vai melhorar. Então isso é extremamente importante, porque não basta entrar numa igreja, porque tem uma obra. Eu tava aqui, recebeu uma mensagem ainda agora do TikTok, de uma obra que a mulher achou agora, uma obra de feitiçaria contra a vida dela. Eu dei um direcionamento pra ela, pra ela fazer e seguir, espero que ela faça e siga. Mas as pessoas precisam entender o seguinte, a casa, o pastor Darlan falou muito bem, tá limpa, tá organizada. A gente cansou de ministrar isso na igreja. A gente é a igreja neopentecostal, e a gente vem desse mover, né? Que as pessoas caíam na unção. É isso aí. Quantas vezes a gente tava no altar ministrando, daqui a pouco caia na unção, e aí ou você tá soprando mais unção no demônio, ou tá atirando o demônio onde Deus tá fazendo uma grande obra. Então a gente ensina algumas coisas básicas, né? Básicas, né? Por exemplo, antes de você fazer qualquer coisa, o pastor Darlan já falou com muita propriedade, mas eu vou ser mais simples porque ele é o líder de intercessão, ele é o pastor de intercessão, eu não. Então eu vou ser mais simples. Cara, põe a mão e vê o que Deus fala contigo. Não fecha o olho não, olha pra pessoa. É. Porque você não pode expulsar o demônio com o olho fechado. Isso é muito importante. Muito importante. É um detalhe fundamental. Então a gente veio de uma época que hoje não tá mais tão difundido assim, não tá acontecendo tanto na igreja, mas que o espírito não tava sendo derramado, as pessoas caíam aos montes na igreja. E também caíam os demônios. E como é que você entende? E eu comecei a ministrar assim, pra que as pessoas entendessem, porque era um movimento de muita gente. É isso aí. Cara, não se apressiona não, põe a mão. Porque a Bíblia te garante que o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Exatamente. Ele vai falar por você e você não vai falar de si mesmo. E é nesse caminho que você, em primeiro lugar, vai entender o que você tem que fazer e o que você tem que ministrar. O pastor Dalan acabou de dar um exemplo um pouco mais profundo disso. A segunda coisa que eu quero falar pra deixar vocês correrem aqui é, você conversa com a pessoa pra saber se ela quer ser liberta mesmo? Porque ela precisa sair da igreja sabendo. Eu já cansei de falar isso de altar, né? Tem muitos anos que eu não trato disso. Eu acho que é até bom esse podcast pra que a gente possa relembrar algumas coisas e começar a fazer de novo. Porque a gente vive um momento muito difícil. Eu cansei de dizer, olha, você tá liberto, mas quando você sair daquela porta ali é por tua conta e risco. O que você quer da sua vida? Porque se você quiser continuar no pecado, cara, você vai sair da igreja quando você chegar na calçada, vem um e mais sete. E aí o teu estado é pior. Tudo na tua vida tava ruim? Multiplica por sete. Porque vai destruir tudo. Vai. E as pessoas não têm esse entendimento. Porque as pessoas hoje, o pastor Dalan falou no início aqui, as pessoas estão pra igreja pra quê? Pra tu se encargo de consciência. Ah, é pra aliviar a alma. É isso aí. Só que isso não resolve, não liberta. Então eu acho que tem que se prestar muita atenção no que tá sendo dito aqui. É, como eu falei que hoje esse podcast seria o ensino, seria o estudo que a gente tinha falado que iria começar a trazer aqui no Religados. E eu queria começar exatamente por batalha espiritual, porque o discernimento discernimento de espírito. Eu vi um vídeo na outra plataforma que eu falei, caramba, meu irmão, quem não tem discernimento cai. Pra quem não sabe, demônio fala em línguas. É. E canta louvor, tá? Tu viu esse vídeo? É. Não, eu não vi, mas eu sei, mano. Então, tem um vídeo... Canta louvor e tudo. Gostou? Tem um vídeo que tá uma pessoa de matrizes africanas, incorporado, tá? Cantando um louvor e depois fala em línguas e deixa aquela gargalhada e o vídeo acaba. Se isso está na igreja, aí a gente tem que voltar e corroborar com o que o Marco Feliciano falou. quem é que diz que não é? Quem é que diz que não é? Só o discernimento de espírito. Só o discernimento de espírito. Só a intimidade com o papai. Senão... Você entra e furada, você cai. E olha que tem línguas. Tem língua que é rabarraba, rabarraba, e a língua do demônio era até uma língua bonita, uma língua mais robusta. Mais elaborada. Mais elaborada. entendeu, cara? É, irmão Júlio. Então, tem que tomar muito cuidado. E eu tenho um cuidado. É porque ele é um anjo decaído, né? Exatamente. Ele é um anjo, então a língua ele não perdeu. E ele conhece o caminho. Ainda tem isso. Gente, quem é que vem orar por você e está ministrando na sua vida e bota a mão na sua cabeça? Quem é? Você falou algo que as religiões de matriz africana fazem muito. E eles não deixam, tá? Eles não deixam você colocar a mão. Chega pra tentar botar a mão na alguém. Exatamente. Na cabeça de alguém. Amigo, não tô falando dentro de tempo, centro, não. Amigo, ninguém de matriz africana deixa botar a mão na cabeça porque eles não sabem. Infelizmente, vem qualquer pessoa da igreja que não é da liderança, que não é da interseção, vem, bota a mão na cabeça de você que tá lá emocionado e você acha. e o que que essa pessoa pode estar jogando em cima de você com essa oração contrária. Eu já entro nessa pergunta. Tá? Demônios falam em línguas na igreja e você já entra no oração contrária dentro da igreja. tem bastante oração contrária, mas muita oração contrária. A gente já vive isso há muito tempo. Existem pessoas que elas não oram mais pra restauração, não oram mais pra cuidar de pessoas, elas oram até pra gente sair da igreja. É um tipo de oração contrária. A gente, não, aquele varão tá dando problema, a gente não ora pra Deus restaurar. A gente, não, é melhor sair da igreja que vai ser melhor. Isso é uma oração contrária. Eu tô orando pra que a pessoa seja destruída e não restaurada. O nome da nossa igreja, ela fala muito bem sobre restauração. Nós somos projeto restaurando vidas. Só que às vezes a gente não restaura e a gente teve problemas como esses lá atrás. Toda igreja, ela passa por problemas e toda igreja, ela, existem pessoas que se levantam contra ela mesmo estando ali no meio. E a gente passou por isso, né, pastor? No projeto, existia um grupo um tempo, pastor, eu li porque ele lembra, que o pessoal se levantava na igreja só pra falar mal das outras. Eu quero falar mal do pastor X, quero falar mal do pastor Y. Isso acabou? Então. Não na minha igreja não, na nossa igreja não, mas isso acabou nas igrejas? Então, tô falando da nossa por enquanto. A gente vê hoje, brincadeiras à parte, a gente vê pastor contra pastor, irmão, brigando, lutando contra um reino que é... Um reino dividido, né? Que é o mesmo reino, é o mesmo Deus. Eles estão dividindo. E cada um buscando o seu quinhão e a gente sabe, o pastor falou com propriedade, hoje o dinheiro manda em muitas dessas ações, porque eu quero falar que eu sou mais inteligente, que eu sou um pouco mais culto do que o outro, eu conheço mais do que o outro e vou brigando, e o outro quer dizer que é mais usado e com isso começa a jogar um contra o outro, e a gente surge as orações contrárias. Porque eu tô fazendo o crente lutar contra o crente. Eu tô fazendo o cristão lutar contra o cristão. Então, eu tô começando a causar divisões aonde não deveria ter. Não é porque nós somos de igrejas diferentes, com culturas diferentes, com pautas diferentes, que nós somos inimigos. Nós somos cristãos. Nós somos o corpo. Existe a multiforme graça de Deus, mas até a multiforme graça de Deus tá sendo motivo de guerra. E eu vou falar mais, me corri se eu tiver errado. Ah, mas o inimigo que tá fazendo isso. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tô deixando vocês mesmos se matarem, porque vocês mesmos já estão fazendo o meu trabalho. Eu vou ficar aqui só de fora e se precisar eu só solto o cavalo. Exatamente. Agora, a oração contrária vai muito além também do que tá sendo falado. E eu quero acrescentar aqui também algumas coisinhas. Por exemplo, lá na igreja eu perdi uma família toda da igreja. Porque a senhora pediu pra que eu orasse pelo casamento dela porque o marido não queria casar. E ela queria casar. Eu lembro. Eu sei. aí eu falei vamos jorar então. Quando botei a mão na cabeça que eu fui ao Espírito Santo perguntar se o marido é dela. O marido não é seu. Aí eu ué 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 quer casar? Deixa eu fazer uma pergunta. Ele é seu marido? Há quanto tempo vocês estão juntos? Não, pastor. Deixa eu explicar. Falei, Jesus, quando fala tem que explicar até. Ela era amante que tirou o cara de casa e agora o cara por estar indo na igreja Deus estava libertando pra ele voltar pra esposa. Eita, meu Deus do céu. E o que de fato aconteceu? Entendeu? O que de fato aconteceu? O cara voltou pra esposa e ela queria ela tava no meio desse imbróglio todo pedindo pra que eu orasse pra que ela casasse de fato. Ela queria que você fizesse a sua manhã. Exatamente. Faz isso aí. Traga o seu marido isso aí. Mas presta atenção enquanto isso é sério porque assim se você não tem discernimento você já faz o que? Você já ora. E que oração é essa? Contrária. Por alguém que não tá com esse espírito que tá tentando abençoar uma casa abençoar uma família e que abre uma brecha de legalidade pra demônios agir não só na vida da pessoa mas também na igreja. Também em tudo aquilo que tá acontecendo. Então, existe uma infinidade de situações que a gente não pode se precipitar. Exatamente. Porque você sem perceber faz a oração contrária. Ele é o cara técnico eu sou o cara simples. Entendeu? Ele simplifica tudo. Mas e aí, cara? Mas é... A coisa é complicada. Bem complicada. Bem complicada. Tem situações que a gente passou assim que são absurdas. 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 A gente também esquece do poder do Espírito Santo também dentro disso. A gente esquece que o Espírito Santo não é uma pomba que tá voando por aí. Verdade. O Espírito Santo ele é Deus. A gente... Ao longo do tempo a gente começou a acreditar que ele era uma pombinha da paz e que ele só tava ali pra te acalmar. E não, ele é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Exatamente. Então ele tem poder pra te mostrar e te levar pelo caminho correto. Só que a gente tem ido por caminhos tortuosos. A gente tem escolhido algumas portas que são mais fáceis que lá atrás os antigos chamavam de porta larga. Que é o caminho mais fácil de se resolver um problema. A gente não quer ir pela porta estreita que vai ser um pouco mais difícil pra organizar, vai ser mais espinhoso, vai doer um pouquinho. A gente costuma falar lá na igreja que ovelha morde, irmão. E só morde o pastor. A ovelha, ela morde. A ovelha, quando vai ser tosqueada, ela morde o pastor. Só que a gente não quer ter mais esse trabalho de tosquear a ovelha, de entender, de cuidar. Então a gente faz qualquer coisa pra se livrar da pessoa. E aí, a gente entra nessas orações loucas. Que a gente faz orações que nunca deveria fazer só pra se livrar do problema. Porque a gente quer se livrar daquilo ali e buscar o nosso quinhão. Deixa aquele problema de lado. Esquece aquele problema ali. Ah, você quer o quê? Você quer ser próspero? Vamos olhar prosperidade pra você. Mas Deus quer isso pra sua vida? É isso que Deus tem pra você? Porque prosperidade não é só dinheiro, mas a pessoa quer só dinheiro. Exatamente. Aí o cara vai lá, bota a mão na cabeça dele, fala, não, fica tranquilo, você vai ser rico. A partir de amanhã tem um milhão na sua conta. Isso nunca acontece. Aí fica frustrado. A pessoa se frustra e por isso a gente tem essa alta demanda de pessoas saindo das igrejas. Porque acreditam em orações, acreditam em posturas, acreditam em liberações que às vezes são mentirosas. Ministrações. A gente entra, irmão, assim, não é que eu não acredite, até porque eu acredito, a gente é uma igreja neopentecostal, eu acredito em visão e revelação, até porque eu tenho visão aberta. Mas existem revelações hoje, irmão, que pelo amor de Deus, ou é a Bíblia, porque a pessoa quer te ensinar um pouco de Bíblia, e eu já passei por isso, ou a pessoa quer entregar algo para você que Deus nunca mandou entregar. É a alma dela gritando, porque ela quer se autopromover, ela quer chegar a um lugar que não deveria chegar. Então, eu lembro, assim que eu assumi intercessão, muito novo, uma pessoa veio até mim e começou a orar, pedindo a Deus que me desse força, me desse sabedoria, conhecimento, e até aí está tudo bem. Começou a ficar ruim a partir do momento que ela diz assim, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E quando diz assim, diz o Senhor, a minha reação é fala que teu servo e ouve. E eu estou aqui ouvindo. Só que a Bíblia diz para eu fazer o quê? É, julgar a profecia. Eu não julgo a pessoa, mas eu vou julgar a profecia. Então, eu estou ouvindo. A pessoa começou a entregar que a batalha seria muito grande. Até aí, ok, a Bíblia me diz, estou assumindo uma intercessão. É, uma porta grande e eficaz que me abriu, mas a luz está adversária. Amém. Amém. E o diabo, ele tem uma sede muito grande na sua vida. Eu falei, sim, eu pensando, não respondi. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, existe uma luta, irmão. E ele é constante, bem e mal, o tempo inteiro. É carne e espírito o tempo inteiro. Falei, até então, continuamos na Bíblia. Vamos chegar no que assim diz o Senhor. E até que Deus me deu, eu comecei a rir. hoje, hoje, eu já sou um pouco mais comedido. Hoje, eu sou um pouco mais comedido, sou um pouco mais, eu penso um pouco antes de fazer algumas coisas, mas no dia eu não pensei. Quando ela terminou de entregar a profecia, eu falei, Varoua, cuidado com a síndice do Senhor, porque ai daquele que diz, Deus disse, e ele não disse. Meu Deus. Eu perdi uma família na igreja também por causa disso. Falei, cuidado, você está, na sua emoção, você quer entregar algo, mas Deus não falou nada, porque você só falou Bíblia. Bíblia, a gente tem de altar todos os dias e eu leio. Então conheço um pouquinho, mas conheço. Cuidado, porque da mesma forma que você entregou só o que é Bíblia para mim, você pode entregar algo muito sério para alguém e destruir uma vida, destruir uma pessoa por causa de uma profecia, na verdade, de uma profecia, uma profetada. Isso é o que mais está acontecendo nesses dias, né? A gente vê aí, cara, me perdoa, o que muda a vida de uma pessoa entregar o CPF dela? Eu falo, irmão. Se fizer o Pix para mim, eu dou o CPF. Não tenho, porque assim, me perdoa, eu acho que, e eu não estou aqui atacando ninguém não, em nome de Jesus, mas eu acho que Deus tem muita coisa para fazer do que se preocupar entregar um... O meu CPF serve para mim. Eu sei. Eu sei. Cara, eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado, eu preciso que Deus abra uma porta, eu preciso que Deus me levante, eu preciso que Deus me mostre um caminho, só que eu perco tempo com um monte de coisas em volta e nunca chego num denominador comum. A gente vai abrindo aspas nas vidas das pessoas e deixando abertas. Então, de quem é essa obra, hein? Só uma pergunta. deixa abertas e aqui não estou pensando em ninguém específico, eu só estou falando o que acontece na grande maioria das igrejas. Na nossa, aconteceu um tempo, o pastor falou com muita propriedade, as pessoas querendo colocar a mão na cabeça de outros. Essa semana, eu tive de conversar com o Vaso, porque o pastor de altar, e assim, eu entendo que o pastor na cabeça dele, as coisas são muito claras, e ele falou, olha só, eu queria que, se você ver alguém que precisa de um abraço, abraça. E queria deixar os líderes e os pastores liberados para ministrar. Eu já tenho aquele caguete de intercessor, e eu ando pela igreja, eu observo, eu vejo o que está acontecendo, e só vou, se Deus me mandar, porque eu gosto mais de observar como está acontecendo o culto e organizar algumas coisas. Eu vi um varão que nem casado é, estava morando junto com uma pessoa, aí não, é varão amigado. Morando junto, varão amigado, irmão, varão amigado. Morando junto, o varão me sai, marchando, vai até uma pessoa, coloca a mão na cabeça dela, e começa a ministrar a libertação. Todo encarcerado. Eu olhei, eu falei, como é isso, cara? É um cego guiando cego? É cego dando a mão para o cego e vamos. Como é que isso funciona? A Bíblia não encontra isso. Como é que é para você tomar uma posição quanto a isso? Eu fui até a pessoa, óbvio que em amor, abracei, falei, Vaso, posso terminar a ministração? Não, não, meu pastor. Eu também faço assim, né, Darlan? Pode, o pastor é um pouco mais incisivo do que eu. Tira a mão e sai, Tira a mão. É isso. Por que eu mando chorar? Sai. Eu fiz isso. Nossa, eu aprendi a ser um pouco mais amável. Tô pedindo, tô pedindo, tô pedindo a Deus pra ser um pouquinho mais amável porque eu era igualzinho. Igualzinho, irmão. Em momentos, tem momentos que eu ainda sou assim, mas são pessoas e pessoas. Então eu tirei o varão, orei pela pessoa, desliguei o que foi ligado, porque a gente sabe que a imposição de mãos ela é algo muito sério. Eu posso estar passando a minha carga negativa pra aquela pessoa e eu vou entrar nisso rapidinho cortando. Sabe com quem eu aprendi isso? Que é Rick Vanilla. Sabe quem é esse cara? É um satanista. Sim. Eu aprendi isso, eu acompanho e sigo esse cara. Agora, eu acho que ele é um satanista meio crente, porque ele tá dando um monte de bisu. Ele tem um pezinho. Ele tem um pezinho no evangelho. Tem, eu sei quem é. Porque ele ensina muita coisa. Mas a Bíblia diz que o diabo ele conhece, irmão. Letra? Conhece. Mas toda não vai saber. Toda quarta-feira vai um macumbeiro na minha igreja. Vai. Vai com guia, com tudo. A guia dele, enorme. É. Vai, assiste. E pede pra gente orar. É, só não bota a mão na cabeça. Ó, ora por mim. Não, deixa. Mas na minha cabeça, não. Falei. Toda quarta-feira ele tá lá. Toda. E detalhe, hein. Ele é mais presente do que muito crente no curto, irmão. Verdade. Muito, mas toda quarta-feira ele tá lá. E detalhe, ele vai com a camisa da Beija-Flores Sobres. É, exatamente. Então, dentro disso que você agora acabou de falar, e eu não tô aqui julgando o rapaz. Sim. Porque acredito que ele esteja procurando libertação, uma palavra, porque a pessoa de matriz africana ela gosta de ouvir a palavra de Deus. Sim. Nós cristãos, a gente crente que não pode ouvir um ponto. E a palavra que liberta. E a palavra que liberta. Mas... Eu tenho certeza, não posso dar 100% de certeza, mas eu creio que você, pastor, já leram Rebeca Abraão. Já. Ele veio para libertar os cativos. Livro pesado. Livro pesadíssimo. Aquele livro ali, se você ler ele sem entendimento, ele te ensina a fazer bruxaria, irmão. você bate, você bate cabelo. E você começa a ver demônios em tudo que é lugar. Em tudo. É, irmão. Livro pesado. Só que uma coisa, uma das coisas... Eu gosto da Divina Revelação do Inferno. Eu já li também. O livro... Divina Revelação do Inferno. E a Divina Revelação do Céu, que é para amenizar a parada. Não, olha só, eu conheci o céu, mas também conheci o inferno. Eu fui nos dois, ela foi nos dois. Sou bom, sou bom. Só que nesse livro, e aí também nós vamos pegar ali que Daniel Mastral, que já tem essa coisa para ver se ele realmente foi ou não. O Rick adora ele. Gosto. É irmão, é irmão. Sobre os infiltrados na igreja. Tem muito, irmão. Satanistas. Muito satanista dentro da igreja. Infiltrados na igreja para causar divisão. Lembra do testemunho desse cara? Lá do... Foi na nossa igreja? Satanista que foi lá para matar a gente? Eu lembro de um... Como é que era? De um mais antigo. Lembra de um mais antigo? Vou te lembrar. O senhor não deve lembrar disso, porque isso é muitos anos atrás. Mas muito. No túnel do tempo. Eu quero falar sobre esses infiltrados aí. Túnel do tempo. Vou entrar aí. Exatamente infiltrados. A gente começou a orar e a oração começou a... A igreja, a presença de Deus desceu de forma muito intensa e muito forte naquele culto. E eu lembro que tinha uma menina que ela começou a falar exatamente em línguas. Na frente do altar. E na época, né? Nossa igreja tinha as colunas pai, filho e Espírito Santo. Ela estava na coluna do meio e começou a pular, a falar em línguas. E naquela época, eu muito novo, muito novo, ainda não entendia muito bem de intercessão, de batalha espiritual, o que... Como era, como funcionava. Eu só sabia que existia demônio e anjo. Fora isso, eu não entendia mais nada. E eu lembro que o pastor começou a orar, a orar, a orar. Daqui a pouco ele parou de orar. Quando ele para de orar, ele desce. Vai até essa menina. Quando ele coloca a mão, ela cai. Quando ela cai, ele fala assim... Eu lembro que o pastor falou assim, eu sei quem você é. Você está usando ela para ver o que acontece aqui. Você é obra de bruxaria. Você está em tal lugar, sentado numa mesa X. projeção. Mesa X. Para você ver o que acontece aqui. Você não precisa estar de cor presente. Projeção astral. Caramba. Mas ela tem legalidade, ela deu legalidade para você fazer isso através dela. E quando falou, ele falou. Sou eu mesmo. Eu queria ver o que estava acontecendo, porque o nome de você está sendo muito ventilado. Então eu quero saber por que está sendo ventilado. porque na época a gente começou a fazer coisas que as outras igrejas não faziam. A gente ia para a rua fazer marcha da família. Sim, sim, sim. A gente andava a Mirandela inteira, irmão. A Mirandela toda. A gente botava trio elétrico na rua. Na Praça dos Estudantes. Exatamente. Começar a ungir as encruzilhadas. Tem um testemunho. Entrada e saída de Nilópolis. A gente ungia as entradas todo início e final de ano. Início e meio de ano. A gente ungia a entrada e saída de Nilópolis. A gente orava, irmão. A gente buscava. A gente ungia o quarteirão da igreja. As pessoas passavam na rua e a gente jogava para dentro exatamente por isso. E eu lembro que entrava todo tipo de pessoa. E essa menina, ela teve isso na igreja. A gente entendeu. Um infiltrado dentro da igreja. Aí os nossos olhos se abriram. Na verdade o meu. O pastor já cascudo, já sabia como funcionava, né? Mais ou menos. Porque isso é uma sumidade. Mas eu não. Olha, eu vou voltar... É pesado. Eu vou voltar na importância do dom de discernimento de espírito. Exato. Porque se o pastor não está ligado... Ia passar como alguém falando em línguas... O que é que ela estava ministrando ali na frente do altar, cara? Exatamente. E ela estava entre as colunas. Ela estava na coluna do meio. Na coluna do meio. Do meio, de frente para o pastor. Olha isso. Então provavelmente seria uma ação contrária. Para quem estuda, sabe o que significa isso? Para quem estuda... Exatamente. E eu não estou falando de estudar só Bíblia, não. É estudar no geral. Porque eu vou citar aqui Suntzo. E cabe para praticamente quase tudo. Se você se conhece, ou seja, conhece Bíblia. Se você se conhece e conhece o teu inimigo, não temeiras resultados de cem batalhas. Se você se conhece e não conhece o teu inimigo, a cada vitória terás uma derrota. É verdade. Mas se você não se conhece e não conhece o teu inimigo, estás fadado ao fracasso. Então quando eu digo, gente, vamos estudar, eu não estou falando para você ficar só na Bíblia, não. Meu povo perece por falta de conhecimento. E aí é que está. Esse conhecimento não é só conhecimento bíblico. Você tem que saber o que está acontecendo. Tem que se atualizar. Você tem que seguir um satanista para saber como... Eles são muito mais organizados do que a Bíblia diz. Exatamente. É Fez 6. Então, quando eu falo, eu vejo coisas, eu falo, ó, isso aí tem... Depois eu vou lhe mostrar uma foto. Eu vou te mostrar uma foto. que aconteceu agora. Eu vi no carro para cá, eu postei, falei, ó, partiu o estúdio. Eu te marquei tudo, tal. E eu fui numa postagem e brinquei. Eu falei, pô, olha só, isso, 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 isso. E marquei algumas pessoas. Quem sabe começou a rir. Chamou no privado, pô, tu não presta, tal. Eu falei, não, não é não presta. O povo perece porque falta conhecimento. Olha o que que está acontecendo na cara. E eu estou falando de povo de Deus. Não estuda mais. Na cara, na cara. O problema não é nem... Eu vou um pouco mais além. Vou colocar só um pontinho aí. O conhecimento, ele está muito liberado. Hoje a gente tem um advento na internet. Então você tem muita coisa. Mas aí também entra o grande vilão. O crente, ele não quer mais sentar para aprender com pessoas que sentaram para aprender. São mestres que nunca foram alunos. Eu quero ser mestre. Eu quero ser mestre. Mas eu nunca sentei para ser um aluno. Aí eu sou o mestre do Google. Pode continuar. Sou o mestre do Google. Eu aprendi no Google que... Como é a batalha espiritual. Aquilo que eu falei. E o Google da batalha espiritual nem sempre é aquele que de fato é. Vocês são demais. Desculpa, desculpa. Vocês são demais. Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... E aí, pastor? Fala para mim. Fala para mim, pastor. Cara, a gente vai cair de novo. Meu Deus. Você começou falando do Marco Feliciano. Sim. Eu acho o Marco Feliciano um homem de Deus. Não concordo com tudo que ele prega, não. Não concordo. A minha linha teológica é outra. Até aí, problema nenhum. Normal. Tudo certo. Acredito também que se ele ver muitas das coisas que eu ministro, ele vai dizer também. Não concordo. porque a minha linha teológica é outra. Problema nenhum. Foi até aquele negócio que a gente falou de predestinação e de verbito. Beleza. Só que a gente agora está na batalha espiritual. A gente já falou disso um pouco e pensado rápido que as pessoas ainda... Não todas, não vou generalizar, mas a grande maioria ainda acha que o diabo veio para matar, roubar e destruir tirando você da igreja. Não. Ih! Desde Constantino isso mudou. Isso mudou. Desde Constantino. Quando Constantino trouxe a reforma, isso mudou, irmão. O diabo entendeu que você ali dentro é mais fácil do que você fora. Porque fora, mas dentro da igreja você causa problema dentro dos que estão lá. Você contamina. E você começa a falar pô, mas eu não acredito muito nessa palavra. É nesse sentido. Não, mas o que o pastor falou, não, isso aí não é muito certo, não. E o pastor está pregando, irmão. Você vai causando mais estrada. Não, mas olha só, eu acho que não é bem isso, não. O pastor queria colocar uma vírgula, mas não colocou. Ih, o pastor esqueceu aqui. Deixa eu acrescentar. O pastor esqueceu isso aqui, ó. Aí eu causo um problema, desfaço toda a pregação que foi liberada, desfaço tudo aquilo que Deus orientou fazer e contamino um montão. E esse montão contamina um outro montão. E quando você vê, você tem uma igreja doente, que só sabe ponderar sobre tudo e não acredita mais em nada. E não é uma igreja cética. E nesse sentido, a Rombagira vai na igreja ou não vai? Ah, é isso aí. Ele entra vai ou não vai? Vai. Teve uma época lá na igreja, o Dalan vai lembrar disso, o Dalan participa de tudo, né? 20 anos também. Intercessão, participa de tudo. Que eu tive que instruir algumas líderes para não deixar uma menina chegar perto de mim, pô. É, irmão, foi pesado. Não deixa ela chegar perto de mim, pelo amor de Deus. Pesado, pesado. Porque simulava o batismo do Espírito Santo, tudo isso na igreja, membro da igreja, mas vinha o tempo todo para tentar me derrubar, pô. Pesado. O tempo todo. Às vezes eu estava aqui, assentado aqui, do lado da minha esposa, lá vendo o meu ouvido do pastor. Ah, essa noite isso aí que o senhor está transando comigo e era diferente. Quando o senhor transava comigo, eu começava a falar, é, nego estranho, foi minha filha demônio, pode sair. Que isso, irmão. Ia de vestido, queria sentar na frente, perna aberta, a gente tirava, ela botava para trás. Aí eu já era um pouquinho mais duro. Entendeu? Porque eu já sabia, o pastor Darlan, quando fizer, atira. Eu ia lá, atirava. Não, não, aí não. Estava para trás. Não, mas eu quero sentar na frente para ouvir a palavra. Não, mas... Lá atrás também tu ouve. Lá. Lá. É, por que que o meu gabinete e as portas são transparentes? É brindegue tudo transparente, irmão. Eu já passei, só eu sei que eu já passei em gabinete. Eu sei de um. Só Jesus. Eu sei de um que foi pesado. Só Jesus, irmão. Só Jesus, irmão. Fala aí, ó. Qual que sabe? A vida dele, ela entrou no gabinete e tirou a roupa, irmão. A mulher? É, começou a tirar a roupa. E eu estou ouvindo o pastor gritar. A gente estava na igreja orando. Eu estou ouvindo. Acorde, acorde, me ajuda. Porque ela parou na porta, filho. Parou na porta e está atirando. Aí eu lembro que foi uma outra mulher lá. Se não me engano foi a Aninha. Não dá nome não, meu filho. Nome de Jesus. Enfim. Alguém foi lá para tirar a menina de lá de dentro. Porque isso envolve coisa séria. Mas não foi ela. Ela foi uma das intercessores. A Aninha era a secretária da igreja. Sim, sim. Ela estava na igreja. Ela foi lá para acudir junto com a gente, irmão. Eu lembro que... Eu não lembro se foi o blazer ou alguma coisa do senhor que ela só jogou em cima e tirou. Porque era absurdo, irmão. Entregar a profecia era um monte. Eis, moroc. Eis que te digo. Aqui está a mulher para você. Tua abenção. Tua abenção está logo na sua frente. Então, falando de unção, eu recebi uma... É, mano. Eu recebi agora um... A produção pediu aqui para perguntar. A produção? É. Eu estou vendo. A produção está só rindo ali. A produção está querendo fazer intercessão, né? É bom. E ela fez uma pergunta. E isso aqui eu quero... Eu quero deixar muito bem... Ela está rindo. Bem explicado. Que você vai em algumas igrejas, aí vem uma pessoa para orar você. Aí ela bota a mão assim na tua cabeça, inclina para trás assim e vai te fumando. Mais unção, mais unção, mais unção. Imagina. Só falta alguém se deitar atrás para você cair. E muitas das vezes a pessoa cai. Claro, eu quero o pescoço. Eu quero o pescoço. Você cai ou você fica com o torcicolho, irmão. Você escolhe. E agora? A pessoa caiu... Nessa forma. É Deus? É um empurrão? É demônio? Como é que é isso? Aí a gente volta para discernimento, Varão. Mas óbvio que já começou errado. Se começou errado, termina errado. Porque a pessoa vai, de fato, seria induzida... A cair. A cair. Eu já vi bandar, irmão. É verdade. Não perdoa, mas já vi, Varão. É verdade. Ah, o pastor sabe disso. É verdade. Tinha gente que ministrava aqui, ó. Ah, seu braço. Ah, eu vi, Varão. Botava a mão... Trava o pé embaixo? Botava a mão aqui, ó. O pezinho atrás já. É isso. Botava o pé atrás aqui e uma aqui, ó. Quando empurrava, a pessoa já estava com o pé atrás. Tu vai segurar como? Você está aqui, ó. Olho fechado. Quem está indo na frente e senhorado... Quem não recebeu são. Foda os predestinados a cair, né? Que horas são? Eu quero falar disso aí. Tu bota a mão. Quando bota a mão, a pessoa é aqui, ó. Olha só, ele também... Ele levanta... Ele levanta, ele levanta, ele levanta, ele gosta. Ele sabe que eu vou entrar, mas é pro talã. Bandou e jogou. E a pessoa cai. E alguns, assim como aquele exemplo que eu dei lá atrás, que achou que estava em possessão, ele vai cair e vai achar que está na opção. Isso é... Como é que a pessoa em si consegue discernir? Poxa, eu caí ou me fizeram cair? Como é que a pessoa fala assim? É bem difícil. Uma, que hora que eu vou levantar? Porque não sabe. Posso levantar? Eu posso levantar? Posso levantar? Já pode? Quando eu caio, eu fico com o olho fechado ou eu fico com o olho aberto? Ô, Jesus. Ué, a pessoa não sabe. Um grante novo... Vem cá, está na hora. Todo mundo já levantou? Não, tem uns quebra que ele levanta de bagulho aqui. Ih, levantou não. Não, 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 não. Vizinho ainda não. E outra coisa... O vizinho do lado está deitado ainda. Por que que agora a pessoa cai em um pano? Por que que é esse pano? Que joga esse pano em cima? Então, vamos lá. Pode falar? O pano eu vou responder. Eu quero, eu quero. Fala aí. O pano? O pano a gente usava lá na igreja um tempo porque existiam mulheres que caíam... Padrão. Para proteger, né? Show, show. Para não mostrar nada. Isso aí. Legal. Só que agora alguns acham que o pano é... Que o pano é santo. É o pano de Pedro. Ah, o pano é santo. É o lenço de Pedro. Sério? 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 Alguns acham que é assim. Porque vira costume. Porque quem vê algo e não sabe por que que aquele algo é utilizado, ele já começa a mistificar aquilo ali. Então o pano já virou um pano místico. Porque se eu não colocar o pano, a pessoa não vai receber direito. O pano nunca foi para colocar em homem. Era só para proteger, irmão. É só para proteger a mulher. É para proteger. A não ser aquele irmão que vai para o altar, né? A não ser que o homem que vai, né? Que está com o cofrinho de fora, né? Que ia mostrar o cofrinho. Que ia mostrar o cofrinho de fora. Aí você cobre. É para isso. Só isso? Só isso. Não tem mística nenhuma. Só que tem gente que... Não é pano consagrado, nem tem óleo, nem tem nada. É só um pano. É a mesma coisa lá de trás do terno? Que a gente passava com o terno? Ah, é a mesma coisa. Mistificou o terno. É o terno que faz isso? Não. Quem traz unção é Deus. A unção vem de Deus. Nós somos canais, mas a unção vem dele. Então a gente vai colocando algumas coisas e dizendo, não, isso aqui é... A gente vai voltar em coisas que, assim... A gente volta nisso aqui, irmão. Muito tempo a gente mistificou o copo com água. Não, coloca o copo com água em cima da televisão. Isso é lá de trás. Não, mas agora tem um negócio aí que é o seguinte. Olha só, eu trouxe de Israel. O olho das mil unções, você já viu? Você vai comprar por mil reais. E toda vez que você for orar... Tem que colocar. Você vai colocar ele, então você vai ter a unção igual quando eu estiver orando na minha carta. E os olhos das mil unções? Mil reais, pastor. E as pessoas compram? Compram. Você já viu o olho das mil unções? Óleo das mil unções? Nunca, viu? Não. Pesquisa. Ô, Jesus. O olho das mil unções. Fui em Israel, peguei o olho das mil unções em Israel e estou vendendo. Cinco mil reais. Que isso, rapaz? Um negócio desse tamanho que era. Porque as mil unções que eu recebi lá vão vir sobre a sua vida. O povo perdeu. Por cinco conto? Cinco conto. Cinco conto não dá para eu ir para Israel e pegar esse olho. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E as pessoas vão sendo levadas e sempre foram ao longo do tempo. Sempre foram levadas por vento de doutrina. Você não tinha as indulgências que você comprava um pedacinho do céu? Ah, estou em pecado. Vamos, paga aqui que resolveu. Por que os lugares de pseudo das relações estão lotados? Porque as pessoas estão com comissões nas orelhas para poder receber a profetada. São os últimos dias. A palavra de Deus é simples. Agora, eu vou voltar no óleo. Porque é muito importante. No Velho Testamento usava esse óleo para ungir profetas, reis. Óleos específicos. Óleos específicos. Hoje, também, eu vi até num debate que a pessoa falou, poxa, eu posso pedir alguém para orar e ungir o meu carro, ungir a casa. É legal ou não é? Então, houve as linhas teológicas, são debates, mas tem o poder, vem do Espírito Santo, óbvio, mas, por incrível que pareça, eu creio num óleo ungido, sério. Vamos mudar a nomenclatura. Óleo ungido, não. Óleo consagrado. Consagrado. A gente consagra o óleo, senhor. Consagra esse óleo. O óleo ungido somos nós. Exato. Tá. Me explica mais desse óleo consagrado. Eu ou o Darlan? Você. Então, vamos lá. Nos dias de hoje, há algumas vertentes que falam que a consagração não existe mais. Por quê? Se você pega seu carro e pede para eu consagrar a Deus, o teu carro agora tem que ficar na igreja, porque ele pertence a Deus. Eu sei. O consagrado tem a ver com Deus. Você consagrou. Eu não entendo assim por alguns entendimentos simples, mas também não discordo de quem entende assim, porque faz sentido. Bíblicamente faz sentido. Por exemplo, apresentação de criança. A partir dessa premissa. A gente apresenta a criança na igreja. Né? Jesus foi apresentado na igreja. Então, a gente apresenta. Eu uso a palavra consagração. Vamos consagrar a criança a Cristo. Alguns pastores dizem, se você consagrar, tem que ficar na igreja. Baseado na palavra de Samuel lá atrás. Sim. Filho de Ana. Isso. Que entrega ao Senhor. Beleza. Eu discordo. Não, eu não discordo. É só questão de semântica. Eu gosto de usar a palavra consagrada. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu unjo as crianças. Não, eu só apresento a Deus. Aliás, eu nem pego as crianças no colo. Geralmente, eu chamo uma pastora, uma líder, para pegar as crianças no colo. Dallá é pai de gêmeos, né? Tive que chamar a meadura da igreja para segurar. Dallá está povoando a terra. Entendeu? Levei a sério e cresci em multiplicar. É. Então, assim, eu uso a palavra consagração. Mas daria no mesmo usar a palavra apresentação. Por que eu estou usando isso? Porque, às vezes, a gente se pega nada. É nomenclatura. Por exemplo, estou bebendo água aqui. Eu posso consagrar essa água a Deus aqui agora e batizar alguém? Posso. Ah, mas tem que ser por imersão. Mas é por isso aí que eu ia falar agora. E se não tiver tanque para batizar? Não vai? Felipe não batizou o Eunuco? Se você for lá atrás, eles dizem que só deveria ser em água corrente. Não podia nem ser. Hoje a gente batiza em piscina. Eu estou te dando exemplos simples aqui. Por exemplo, às vezes o pau está quebrando na tua casa. Você começa a ter discernimento que tem algo espiritual. Cara, unge a tua casa toda. Exatamente. Conselho, é a tua casa a Deus. Olha lá, vê se tem alguma coisa. Isso aconteceu na minha casa. Na minha casa. Meu apartamento. Minha esposa queria mudar os móveis lá do quarto da minha filha. E aí eu fui e chamei um arquiteto. Um arquiteto de design. Não é arquiteto. É design de interior. Design de interior. Isso. Aí ele foi lá. Ele planejou um quarto todo. Quando ele baixou para fazer coisas, eu estava ajudando, eu vi a guia nele. Não tem problema nenhum com isso. Problema nenhum. Cada um tem sua fé. Ele está ali como profissional. E não vai ser. Medido de maneira diferente, em hipótese alguma. Aliás, alguns são muito melhores que outros. Mas vamos... Isso é outra história. Só que aonde eu não vigiei? A minha casa, eu tenho uma mesa usada na entrada da minha porta, no lugar que eu tenho que colocar. Porque eu fui buscar em Israel, né? É que eu te dei. Muito tempo atrás. É, Darlan que me deu de presente. Tem lá na minha porta de entrada. Minha casa é consagrada a Deus. Minha casa é ungida a Deus. Fato. Porque as pessoas também, elas simplificam muito. Normalizam muito as coisas. E esquecem que na nossa vida, tudo é pautado a partir do espiritual. Exatamente. Então, ou você é 80 ou você é 8. E a gente precisa ter discernimento. Bom, como minha casa é consagrada, tem como algum diabo, algum demônio entrar na minha casa? Não. Não tem como. Impossível. Agora, se eu convido... Aí você deu legalidade. Legalidade. É isso que eu ia falar. Então, eu entrei com o design de interior na minha casa. Ele mediu tudo, fez tudo. Ele é bucha, ele tá sabendo de nada. É só que o diabo veio com ele. O demônio que veio com ele, ficou e foi sozinho. Ele parou lá na porta. Na hora que dá, Léo. Não, não. Ele entrou. Ele entrou. Você convidou. Você convidou a entrar. Ele entrou. Presta atenção. Um dia depois, minha filha começou a ficar doente. A minha esposa viu e pensou que fosse minha filha correndo e se escondendo. Porque era do tamanho da minha filha. Correu. Aí, minha filha, minha esposa foi, ué. Valentina se escondendo. Foi no armário. Nada, 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 nada. Veio do senhor. Eu vi e falei, pô, demônio. Me liguei na hora. Falei, o cara entrou, deixou o demônio. Vamos ungir a casa toda. Ungimos tudo. Minha filha melhorou imediatamente. E acabou o problema. Então, mas tem gente que não concorda com isso. Eu disse, não, essa consagração... Besteira. Cara, a questão de semântica, só que é o seguinte. Na minha vida, tudo parte do espiritual. Porque se partir do material, do terreno, vai dar ruim. Porque o mundo jaz... Do mundo maligno. Então, eu preciso entender que o meu revestimento vem de Deus. E as armas que ele me deu são o quê? Espirituais. 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 Elas são baseadas no que a terra diz. Eu não venço uma batalha pegando uma espingarda. Ó, espingarda, ó. Novinho. Meu Deus, nasceu ontem. Movinho, menino. Pegando uma metralhadora. Quase foi numa garruncha. Eu vejo uma batalha... Com o joelho do chão. É isso. Com o coração, com a imposição de mão. Luta nem contra a carne, nem sangue. Você entende? Então, as pessoas hoje, ou elas morreram completamente para essa obra espiritual, ou elas são completamente extremistas. E aí, tudo é diabo. É. Isso é um perigo. Intercessão tem muito disso. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu quero tratar da psicologia dentro da intercessão. Então, ou eu espiritualizo demais querendo dar nome para demônio, querendo dar nomenclatura dentro disso, ou eu vou para a psicologia. Não, isso aí é algo que está na sua mente. Vamos tratar a sua mente que a gente resolve. E esse inteirinho aqui é difícil. Você chegar no meio disso e entender que o equilíbrio é necessário, é difícil. E se você buscar aí, fizer uma música rápida de intercessão, você vai ver esses dois lados. E achar a gente equilibrada, ô, irmão, é difícil. Difícil. A batalha espiritual... Difícil. Ela acaba vindo, obviamente, para o mundo físico. Sim. Que eu acho que tudo começa no espírito, no espírito, no espiritual, e vem para o mundo físico. Então, como uma pessoa pode acessar esse mundo espiritual, essa batalha espiritual, e perceber que ela está sendo atingida no mundo físico? Oração e intimidade com Deus. Oração e intimidade o tempo inteiro. Se você não orar, você não tem intimidade com Deus. Você não conhece o pai. Se você não conhece o pai, você não conhece a rede espiritual. Não conhece. Qualquer pessoa pode entrar numa batalha espiritual. Qualquer uma, sim. Passar por batalha espiritual. Não. Batalhar no mundo espiritual. No espírito. No mundo espiritual. Você vai passar, porra, mas preparado você vai se arrebentar, irmão. Como um montão. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente. Teve um rapaz que veio querer entrar na interseção uns anos atrás comigo. Falei, cara, vai orar um pouquinho, vai buscar Deus, vai se revestir, vai conhecer um pouco mais. E ele queria entrar, irmão. E ver se é o teu chamado, né? Queria entrar. Não, porque eu vou entrar, eu vou entrar. Falei, cara, não faz isso não. Ele é contra, em contrapartida, não entrou na interseção, mas começou a buscar no Google. E começou a pesquisar coisas. Começou a entrar. É a mesma coisa do livro da Rebeca Brown. Vou dar um exemplo famoso depois que ele terminar de falar. Sabe o que ele fez? Sabe o que esse rapaz, o final desse rapaz? Ele ia, a gente mora perto do Parque Natural do Jericenó. Ele ia pra dentro do Jericenó. Meu Deus. Sozinho. E ficava lá dizendo que tava vendo demônios o tempo inteiro. Sozinho. Ele enlouqueceu. Isso aí. Vai ficar louco. Espírito de loucura. Porque não tava preparado pra algo e tentou entrar sozinho, sem conhecimento, sem razão naquele momento que não deveria entrar. E fez besteira. E arrebentou com a vida dele. E só foi entender isso anos atrás. Anos depois, na verdade. Teve um outro que também entrou na interseção comigo, que chegou num ponto que falou, não, cheguei a estatura de varão perfeito. O pastor vai lembrar disso. Meu Deus. E eu comecei a rir. Eu falei, é sério o vaso? Ele é. Eu falei, a obra de Deus se aperfeiçoa a cada dia, mas não? Chegou a estatura de varão perfeito. E agora? O que vai acontecer contigo? Vai ser arrebatado? Isso, lógico. Cadê a carruagem? Não tô vendo a carruagem que eu vou te buscar, não, porque no Melis tu tá próximo de você, pelo amor de Deus. Eu tô aqui. São loucuras. É um campo complicado. Difícil. Porque se você não tiver equilíbrio, você se arrebenta, mano. Se arrebenta. Um exemplo famoso. Jardim de Unimigo. Já ouviu falar a peça? Isso aí. Não. Jardim de Unimigo foi um grupo... Cianici. É, Cia Giovanni C. Maravilhoso. Maravilhoso, sabe? Fazia uma obra poderosa, inclusive, missionária na Índia e em alguns outros países, né? Ainda faz. Alguns. Poderoso. E eles lançaram a peça Jardim de Unimigo. Cara, fantástico, porque mostrava literalmente como o reino espiritual funcionava. De maneira simples. Simples. Tanto que as igrejas foram impactadas, ganharam muitas almas pra Jesus. E o que eles fizeram? Eles criaram Cias Menores pra enviar pras igrejas, pra preparar grupos de teatros, sobretudo dentro dessa peça e a partir de outras que eles enviavam. Eles foram criando uma mentoria. O que aconteceu com esses grupos, inclusive com parte dos integrantes do Giovanni C? E aqui eu não estou falando mal, não, porque era um grupo maravilhoso. Extraordinário. Mas é uma constatação só. A maioria caiu. Porque quando você começa a trabalhar no reino espiritual... O reino espiritual se levanta pra você. Ele vai se voltar, irmão. Lógico. Quer falar de mim? Então tá. Vamos ver se ele tá preparado. Vamos ver, então. Eu não fiz pesquisa pra falar isso, não. Só me lembrei agora. Mas eu tenho certeza que se fizer pesquisa e os pastores falarem, quase todos os grupos que foram levantados pra fazer isso caíram. Nem na igreja mais estão. Porque mexeram com coisas, você não deveria mexer. Porque mexeram com coisas sem se preparar pra mexer. Ah, pastor, então calma aí. Então a gente não pode mexer com isso nunca? Claro que pode. Se reveste antes. Se você tá cheio do Espírito, tá revestido, tá tudo certo. Agora, como é que tá revestido? Você tem que fechar as brechas. Você tem que meditar. Você tem que meditar na palavra de Deus, né? Vou deixar claro aqui. Medita de noite pra que tudo te vá bem. Você tem que tá buscando a presença de Deus. Oração, jejum, intimidade com Deus. Porque não dá pra você querer fazer uma obra poderosa diante de Deus. Como mexer naquilo que vai revelar a divina revelação do inferno. Entendendo? E querer viver uma vida de qualquer maneira. Vai apanhar, filho. Você entendeu? Porque você vai se lascar. Porque, aqui, o demônio tá aqui, ó. Ele pode... Não pode. Ele tá ao teu redor. Tá tudo certo. Mas ele tá te seguindo. Porque quando você... Isso é renda espiritual. Quando você se levanta, você se torna... Alvo. 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 Tem uma seta em você, irmão. Ah, eu preciso ficar com medo dele? Claro que não. Até porque ele não tem poder pra nada. Agora, se ele tá... Legalidade. Como é que o diabo... Ele tá revelando a minha vida? Não, ele tá revelando. Ele tá te acompanhando e vendo o que você faz todos os dias. É caguete, irmão. Fofoqueiro. O inferno é fofoqueiro. Eu vou entrar nisso. É um monte de fofoqueiro. Eu vou entrar nisso no... Espíritos familiares. Maldição hereditária. Isso. Maldição hereditária e espíritos familiares. Eu vi um debate também pesadíssimo sobre isso. Porque tem gente que não acredita. Porque se já foi liberto, quebra ali. Existe, eu creio, tá? Que existe um espírito maligno. Vou botar uma, mas eu sei que é mais. Pra cada ser humano. Pra cada um. Pra cada um. Por que que o cara sabe da minha vida? Porque o demônio está me acompanhando o tempo inteiro. Primeiro, eu entrevistei, mas pessoas que não sabem, eu tinha um outro podcast. Tá aqui até o Polígrafo Podcast. Tem até que tirar isso aqui, né, produção? Eu tinha um Polígrafo Podcast. Entrevistei um amigo meu de muitos anos. E você com certeza conhece. Eu vou falar mais ou menos de onde é, você vai lembrar. Um amigo, amigo, amigo. Eu sou amigo dele, dele e da família há 30 anos. A família inteira do Candomblé. Eu ia pra lá com meu irmão, meus primos. A mãe dele era costureira de mão cheia. Fazia roupa. Na época, a gente ia pra ir pro Balicharme. Sabe onde eles moravam? França Leite, Pedro Alves Cabral. Virando ali na Pedro Alves Cabral, perto daquele mecânico ali. Ali tinha uma casa de uma família. Cara, eu adoro, eu amo. Falei com ele, tem duas semanas atrás. Fiquei horas com ele no telefone. Tem que estudar. Como eu tenho um amigo, Babalorixar. Eu acho que ele é o cara. Ele falou, Júlio, acima de mim, só o espiritual. Na Terra, sou eu. E é realmente o cara. E eu entrevistei ele no meu outro podcast. Tá? E, cara, ele me ensinou coisas sobre o reino espiritual que é tremendo, mano. Que é tremendo. E quando nós saímos pra jantar, terminou o programa, nós saímos pra ir pra pizzaria. Ele falou assim, Júlio, eu vou te contar uma coisa. Hoje, se concretizou o que o espírito tal falou comigo há um ano atrás. Mas, presta atenção, o meu programa só tinha, tipo assim, tinha dois, três meses de podcast. Há um ano atrás, o espírito que habita nele falou que ele iria participar da TV grande. Ou seja, e quando ele foi convidado por mim, o espírito falou, não te falei que você iria ser convidado pra TV grande? Dessa forma mesmo. Ou seja, antes eu mentalizar e pensar em fazer um podcast, o espírito dele lá já tinha dito pra ele que ele seria convidado pro meu podcast, mano. Alguém, alguém me explica isso? É simples. Alguém simples. Cara, só que meses atrás, meses antes de eu pensar em montar, criar um estúdio. E agora? O inferno é altamente organizado, certo? Certo. O diabo não é onipotente, não é onipresente e nem onisciente. Certo? Até aí, tranquilo. Sim. Então ele pode todas as coisas? Não. Ele sabe o que vai acontecer? Mas ele pode planejar. Ele é organizado. Então ele cria caminhos pra o que ele fala se cumpra. E por isso muita gente acredita. E por isso muita gente segue. Ele iria imaginar que eu iria montar um estúdio. Porque eu montei um estúdio assim, ó. Organizou. Ele organizou a vida dele. Se não fosse com você, seria com outra pessoa. Exatamente. Sim. É simples. Ele organizou o caminho dele. O meio, ele ia procurar um. Como? Ele olhou e falou, próximo. Achei o caminho. Pum. Encurtou. Linkou. Conexão. Foi o que ele fez. Sinais e produtos de mentira. Ele fez uma conexão. Sinais e produtos de mentira. É isso. Uma conexão pra fazer ele acreditar que ele tem poder. Mas não tem. Eu vim conversando isso no carro agora. Com o Léo. Eu falei, cara. Sabe qual é o problema da igreja moderna? A gente tá dando poder pro diabo que ele nunca teve. A gente tá dando uma autoridade pra ele que nunca foi dele. Ele é um anjo caído. Ele só pode fazer aquilo que você dá legalidade pra ele fazer. Se você der abertura pra ele atuar, ele atua. Se você não der abertura, ele não atua. Ele não pode. E a gente vai dando essas legalidades e abertura de caminhos pra ele. Esse rapaz, que é seu amigo, eu também tenho um amigo que ele é pai de santo. Eu converso com ele praticamente todos os dias. Tem dia que ele me liga, amigo, eu vou me matar. Não aguento mais. E eu vou tentando trazer ele pro caminho da verdade. Só que você também tirar uma pessoa de um caminho que ele já tá há anos... É puxar a batalha pra tudo. Já vem... Exato. E eu tenho que saber como eu entro. Isso aí. Uma das coisas que eu tomo muito cuidado é não ferir ninguém. Porque a igreja, durante muito tempo, feriu as pessoas ao invés de cuidar delas. Não é porque alguém é de religião de matriz africana que eu tenho que tratar ela com indiferença. Eu tenho que entender o porquê que ela tá ali, como aquilo aconteceu na vida dela e porquê tá acontecendo ainda. E trazer Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado, e eu fiz esse programa com o Flavinho, exatamente por isso. Porque Jesus é amor. Exatamente. Como é que essas pessoas vão se aproximar da gente se a gente só vive apontando o dedo e querendo bater? Não bater no modo literal, não. É esse cuidado que a gente deve ter. É esse cuidado e amor que nós temos que ter, porque são vidas, são almas. Às vezes, essas pessoas, ou esse pai de santo que chega lá na sua igreja, que vai toda quarta-feira... Vou te dar um exemplo próximo. Imagina se você expulsa esse cara da igreja. Vou te dar um exemplo muito próximo de mim. A minha esposa, ela foi criada pela avó. Porque a mãe dela morreu muito cedo. Enfim, é o testemunho dela. Foi criada pela avó. A avó dela é mãe pequena. Ou seja, ela está abaixo da mãe de santo. Sim. Na hierarquia lá dentro da... Do creme. Exato. Ela gosta de me ouvir. Eu sou pastor. Não deveria. Aí a gente ficou, agora que meus filhos nasceram, a gente ficou um mês na casa dela. Ela pediu para que a gente fosse para lá. E como são gêmeos, irmão... Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda que apareça é ajuda. Então ficamos na casa dela. E na nossa conversa, uma das coisas que ela falou, ela falou... Cara, eu gosto de você por causa de uma coisa. Uma coisa. Você sabe o que eu sou. Sabe o que eu frequento. Mas nunca me julgou. Todas as vezes que a gente conversou, você me ouviu. E eu te ouvi. Por isso eu te escuto. Tem um monte... Aí, da forma dela, você já é uma senhora. Tem um monte de bobão aí que fala um monte de bobeira. Que nasceu. Eu falei, calma. Falei, uma coisa eu sei. Que Jesus te ama como ele me ama. Porque a senhora é tão filha como eu sou. É isso que a maioria das pessoas... Não é porque hoje os seus olhos... Tem que entender isso, cara. Eu falei, não é porque hoje os seus olhos estão tapados pra isso... Que eu sou melhor do que a senhora. Não sou em nada. E eu vou falar... Se Deus tiver de te pegar e te trazer, ele te traz. E não é o Darlan quem vai trazer. E nem ninguém lá vai pedir. Ela começou a rir. Ela começou a rir pra mim. Começou a rir e falou... É, você é muito doido. Falei, não é que eu sou doido. Eu só prego aquilo que Jesus me ensinou. O que Jesus fez? Amor. Acabou. Jesus não julgou. Jesus não apontou. Só amor. Ele trouxe amor. E é assim que trazia as pessoas pra próxima. E é o que eu faço. E ela gosta... Ela foi lá na igreja, cara. Já não foi uma nem duas. Já foi umas quatro vezes lá na igreja. Mãe, pequena. Uma hora... Irmão... Deixa eu ler um texto pra vocês. Em cima do que você tava falando aí. Sobre... Que eu disse os sinais que eu disse mentira de satanás. Não vou em Mateus 24, não. Vou aqui em 1 Pedro 5. Vou ler do 6 ao 8. Presta atenção nisso. Humilhares, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o verso 8. Seres sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, andem de redor como leão, que ruge procurando alguém pra devorar. É exatamente isso. Perceba que aqui não se trata de um curso pequeno de vida. Ele tá falando de uma história de vida. Exato. Que você tá lutando, que você tá vivendo todos os dias, que você tá lutando contra as suas ansiedades, contra aquilo que parece que tá dando errado, mas que Deus tá cuidando, que vai dar certo. Que você precisa permanecer vigilante. Por quê? Porque ao teu de redor tem um demônio procurando uma brecha. Então, ele tem a revelação, não. Mas ele vai procurar o momento oportuno, e aí sim, pra que ele aja. Se eu não der a brecha, ele vai continuar no mesmo lugar, não vai ter o que fazer. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele pode ainda ser repreendido, mas a gente precisa entender o seguinte, a batalha espiritual, ela não para nunca. Exato. Só que, ah, pastor, eu vou ficar maluco, igual os exemplos que o pastor dá na trouxe aqui. Não. Eu só preciso me submeter a Deus. Ser fiel a Deus. O resto, ele tem que cuidar de nós. Esse texto eu gosto muito dele. Diabo pode tocar no crente? Diabo toca no crente? No crente? No cristão de verdade, ele toca. Então, cara, isso é uma outra guerra. Mas ele pode? Ele tem poder? Cara, eu creio que o inimigo tem poder, sim. Pra tocar se você é cristão. Esquece o Jó. Não tô falando da situação de Jó, que é a permissividade de Deus. São as duas coisas que eu vou entrar. Ah, tá. Porque senão eu ia falar que sim. Vamos lá. Existe a permissividade de Deus. Isso aí. A gente leva pra Jó. Tudo é permissão de Deus. Exato. Só que a Bíblia diz que ele não tem poder pra nos tocar. Se a gente tá debaixo... O maligno não lhe toca. Ok. E por que ele faz algumas coisas na vida do cristão? Porque Deus autoriza pra até no meio disso aí que ele tá passando, Deus mostra, Deus cuida, Deus fala, olha, tá vendo? Eu tô deixando isso acontecer pra te trazer pra cá. Sim. Porque se eu deixar você... Essa palavra, ela é muito interessante. Quando ela diz que o diabo, nosso adversário, ele tá ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, é porque ele não desiste. Não. Não é porque você tá debaixo da autoridade de Deus e Deus cuida, ele não desiste. Ele tá ao derredor o tempo inteiro. Então ele não pode te tocar, mas ele pode te sugestionar o tempo inteiro. Ele pode colocar na sua mente o tempo inteiro palavras e situações que você não deveria mais passar. Então, esses demônios não poderiam ser os espíritos familiares. E a gente tem espíritos zombeteiros, a gente pode entrar em... E eu digo o seguinte, eu digo mais. Ao derredor. Ele não pode estar... Porque ao nosso redor quem estão. São os anjos de Deus guardando o tempo inteiro. São os anjos de Deus. Eu falei disso na religião, mas ontem... A brecha... A brecha... Ele atua. Ele atua. É legalidade. É, isso aí. Só que, assim, algo que eu gosto muito de falar, o diabo ele tá abramando, certo? O que é abramar? É rugindo. Rugindo. E por que ele só tá rugindo? O que o leão faz? O leão não corre atrás da presa? Ele não busca a presa? Ele não alcança a presa? O diabo não pode. O diabo é um leão velho, cara. Ele é um leão velho. Pensa, tu já foi no bioparque? Já foi no bioparque? Agora ainda tem um leãozinho bonitinho ali. Uns anos atrás não tinha, não. Era um leão velho. Leão velho, irmão, ele não queria nem levantar mais. É o tempo inteiro aqui. Só que quando o leão... Eu lembro que eu fui uma vez, esse leão velho, quando ele rugiu, irmão, o bioparque inteiro correu pra escutar. Não, o leão tá rugindo, o leão tá rugindo. Vamos lá. Eu era menino. E corri pra ver. Só que ele tava deitado. Largado e rugiu daquele jeito. É o diabo. Ele não vai te tocar porque Deus não dá legalidade e permissividade o tempo inteiro. São casos específicos. Porque senão também a gente diz que Deus tá brincando com você e é um Deus sarcástico. Que não é. Só que ele vai rugir. E o rugido vai fazer o quê? Te assustar. O que são essas legalidades? Legalidades são pecados. São brechas que você dá pra ele entrar. É um pensamento impuro. É uma... Uma palavra errada. Não, mas é um pensamento que você talvez não tem poder pra ler o meu pensamento. Sim, mas você já deu uma abertura pra ele. Deus sabe. Deus sabe, irmão. Deus sabe. Quando ele veio lá o design interior... Isso é a sugestão. Sugestionou, irmão. Ele pode não saber teu pensamento, mas ele tá te sugestionando. Ele sabe as suas feições. Ele sabe as suas atitudes. Ele sabe como você age diante de alguns problemas. Ele sabe como você age diante de algumas intempéries. Ele sabe, irmão. Passou aquela mulher na academia... Ele sabe. Dá aquele totózinho lá, lá. Se você olhou aquela pequena vez de curiosidade... Ele sabe, irmão. Ele sabe como te pegar. O diabo é esperto. Ele não é bobo. Ele sabe a área que você é fraco. Então ele vai lá. Ele não vai... Não, o varão... O diabo participa da humanidade... Vou botar um copo de 51 na mesa aqui. Eu não bebo. Não gosto. Ninguém vai beber. Eu não gosto. Mas o cara que tinha... Que era o alcoólico. Problema com o álcool. Se eu colocar, aquilo ali vai sugestionar a ele. A carne vai tremer. É o gatilho. Exatamente. Então ele vai te dar gatilho o tempo inteiro pra tentar achar uma brecha. Ele não brinca de ser diabo. Ele acorda de manhã... Se é que... Ele nem dorme. É só uma conjectura, tá? Só uma conjectura aqui. Mas acorda de manhã e fala... Hum... Estou de novo feliz. Quem eu vou atormentar hoje? O inferno é assim, cara. Ele tá o tempo inteiro trabalhando. Eu falo pra minha esposa que eu vivo uma batalha diária o tempo inteiro, irmão. Todo dia, três horas da manhã, eu tô acordado. E é normal pra mim já. Eu acordo e vou orar. Eu não consigo mais dormir direto. Desde antes dos gêmeos. O pastor brincou comigo quando os gêmeos nasceram. Ele falou... Ah, nunca mais vai dormir. Foi já não durmo direito pra muitos anos, irmão. Porque eu acordo pra orar três horas da manhã. Porque, enfim... Existem algumas portas, algumas coisas espirituais que a gente não vai entrar, senão a gente vai pra um outro caminho. E não é essa a intenção. Mas eu acordo pra orar. Esse cara sabe. Quantas vezes eu liguei pra ele... Esse cara me perdoa, esse cara, né? Mas... É intimidade. Mas o pastor sabe. Quantas vezes eu liguei pra ele... Tá sentindo o quê agora? Tá passando mal? Por quê? Porque eu comecei a passar mal. Eu sei que é tu, cara. E ele sabe disso. Tem vezes que eu passava mal porque ele tava mal. E Deus mostrava. Isso é interseção. É entrar na brecha. É entrar na brecha. Então você tendo esse caminho encurtado, Deus vai te mostrando coisas. É entrar na brecha ou fechar a brecha? Entrar na brecha. Você entra na brecha. Você entra na brecha por alguém. Ah, tá, tá. Peraí, peraí, peraí. Posso tocar num ponto aqui? Só pra gente não perder isso. Porque eu posso esquecer. Brecha se entra e se sai, tá? A gente tem problemas com interseção. E eu tive muito problema lá atrás. Que a gente entrava na brecha por pessoas, no culto, situações que a gente não fechava. E a gente carregava aquilo. Porque quando você entra na brecha, você tá tomando a carga, irmão. Você entra na brecha pela pessoa. Exatamente. Pouco Jesus fez. Exato. E aí? Você vai carregar aquilo? Só que ninguém podia fazer o que ele pude e fez, né? É, irmão. Eu não vou carregar teu peso minha vida inteira, não. Eu oro por você. Porque hoje eu vejo muitas pessoas falando assim, Ah, tu tem que entrar na brecha. Tem que fechar a brecha. Tem que... Então eu falo, bom, peraí. É pra entrar ou é pra sair? Então, você entra na brecha por uma situação. Quem entra na brecha entra por alguém. Isso. Por alguém ou por alguma causa. Ou por alguma causa. Entendeu? Mas você tem que sair dela. E se Deus mandar você sair? E se Deus não mandou você entrar? Não faz. Se Deus falar, não faz. Não toca. Não ora. Você vai? Não vai, irmão. Por isso, discernimento sempre. O discernimento tem que estar atrelado ao intercessor 24 horas por dia. Porque senão ele toma decisões e atitudes que não deveria tomar. Ele entra por caminhos que Deus nunca mandou tomar. E aí? Deus não falou, ó. Saúl foi rejeitado. Esquece Saúl, irmão. Já foi. Já levantei outro. E se o profeta, não? Não escutei Deus. Vou orar por Saúl. E aí? Você que já está há bastante tempo nessa pegada. A igreja de hoje, agora, atual, ela está preparada para uma batalha espiritual? Não. Não. A igreja se perdeu contra a batalha espiritual. A igreja não sabe o que é batalha espiritual. A igreja não sabe nem o que é reino do espírito. Se você perguntar aonde os demônios atuam, muita gente vai falar que está debaixo da terra. É isso, cara. Eu vou te dizer a pergunta aí. Deixa eu fechar aqui o raciocínio dele. Olha um pouquinho e pergunta, que tu vai ver. Vamos fechar o raciocínio na Bíblia, né? Porque é um podcast, vai para muita gente. 1 Timóteo 5, 22. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém. Nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Então, você disse... E se o senhor não mandar entrar? Se você entrar... Não entra. Você está lascado. Lascado, irmão. Tem uma frase que eu li essa semana sobre lascado. Nunca ajude um lascado se você não sabe por que ele é lascado. Senão, você vai se lascar também. É. É uma verdade. Às vezes a gente entra em coisas que Deus nunca manda entrar, vamo. E aí a tua vida se arrebenta. Aí o povo perece por falta... Falta de conhecimento. Você vai por caminhos que Deus nunca mandou ir. Então, se você foi na força do teu braço, é você. Deus não tem nada a ver com isso. Hoje, você quase não vê mais a manifestação. As pessoas caindo ou no espírito ou endemoniadas no culto. A ação do diabo mudou. Mudou. Antes, a ideia dele era mostrar que ele era poderoso. Então, ele queria fazer graça porque a igreja deu essa abertura pra ele. Exatamente. A igreja deu a abertura pra ele falar que... Não, porque eu faço, aconteço, e eu destruo, e eu mato, e eu... Hoje, não. Aliás, tinha gente que não conseguia tirar demônio. Qual a ideia dele hoje? Qual a ideia do diabo hoje? Hoje? É, não. Botava a mão e não tirava. Não tirava. Enfim, passava vergonha. Hoje, a ideia dele é estar ali dentro quietinho. Fazendo aquilo que a gente falou antes. Eu tô camuflado, irmão. Mas tô contaminando. Tô contaminando. E se você não consegue entender como o reino do espírito tá agindo, como ele tá se movendo, essas pessoas vão ficando dentro das igrejas. E vão causando problemas, discórdia, dissensões, rebeliões. E a gente ama por quê? Porque ele tava ali o tempo inteiro. A gente anda, mas volta no mesmo ponto sempre. Porque parece ser complicado, mas não é. É muito simples o reino do espírito. Quando você entende que existem principados, potestades, dominadores. Quando você entende que o inferno é organizado. Ou seja, tem um demônio ouvindo o que a gente fala. Então ele vai passar pra um, que vai passar pra outro, que vai passar pra outro. Pra poder agir. E olha, não, encurta o caminho lá na frente lá, porque ele vai passar por lá. Olha, ele tá na igreja falando de inferno. Então tá, então toca naquilo lá, pra ver se ele balança, se vai dar ruim. E é isso que ele faz, o tempo inteiro. E a gente vai entrando e passando por coisas que não deveria passar. Porque a gente deixou isso acontecer. A batalha espiritual é muito séria. Muito séria. Só que a gente trata com frieza. A gente tá morno. Então a gente diz, não é mais demônio. A gente tá onde agora? Que lugar é esse aqui? Barra. Barra da Tijuca. Os mesmos demônios que estão agindo aqui são os mesmos de Nidlópolis? Não. Os que estão agindo em Nidlópolis têm a mesma visão dos que estão agindo aqui? Não. Porque cada lugar tem a sua peculiaridade. Sim, são principados e potestades. Você sai de um estado pra outro. É a mesma carga? Não. Muda, vai mudando tudo. Porque são batalhas específicas. É por isso, eu vi de um pastor uma vez, que ele veio ministrar a nossa igreja, e era de Portugal, e ele falou comigo assim, cara, aqui vocês são muito avivados, isso é maravilhoso, mas aqui os demônios de prostituição é terrível, são terríveis, coisa que não tem lá, aqui tem, e que se você não vigiar, quando você perceber, você tá caindo. Então são níveis de batalha diferentes. Uma vez eu fui ministrar na igreja do amigo meu em queimado, e eu tô voltando. Na Dutra, eu comecei a ver demônio passar correndo na mureta. Eu comecei a ver o que aconteceu, do nada, o Espírito Santo me fica ligado. O que é que eles fizeram? Eles correram, 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 correram. Eles travaram o trânsito lá na frente, criando um problema. E aí fui parando, parando, o Espírito Santo fica ligado. Então, na minha cabeça, olha pra frente. Quando eu tô olhando pra frente, o Espírito Santo olha pra trás. Aí eu fiquei ligado e retosou. Daqui a pouco vem um carro sem freio, desembestado. Nisso, só deu tempo, porque eu tô olhando pra trás, de tirar o meu carro, acelerar, tirar, dar tipo um meio cavalo de pau, encostar, ele passou, arrebentou com os carros todos na minha frente. Mas aonde aquele carro vinha? Ia bater em você. Na minha traseira. Então, só que assim, quando você anda ligado, o próprio Espírito vai dizendo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Sim, te avisa. É só uma guerra espiritual. A gente tá em batalha espiritual. Quando uma igreja abre, nasceu uma igreja. Esse que é o problema. Por isso, por que as rebeliões são um problema sério? Por que o cara que sai de uma igreja e diz, vou matar minha igreja, vou seguir minha vida, ele não tem a mínima ideia do que ele tá arrumando. Ele não tem a mínima ideia do que ele tá fazendo. Porque a melhor coisa... Meu irmão, se eu pudesse, eu seria pastor auxiliar a minha vida inteira. Tô feliz, hein? Meu irmão. Vamos de passagem que eu tô feliz por ser auxiliar. Porque, cara, quando Deus me chamou, 40 dias de jejum e oração que eu fiz, cara. Deus me pediu igual que Deus me pediu nada, mas eu fiz. Pra entendimento de rede espiritual. Entendendo? As batalhas que eu enfrento são terríveis, cara. Que não são as mesmas que meus auxiliares enfrentam. Por isso que às vezes ele liga, pastor, o que que tá acontecendo? Porque eu tô todo mal aqui. Porque o que eu tô passando aqui, ele sente lá. Porque ele é um intercessor. Ele entra na brecha, entra e sai. Então, isso é reino de Deus. Então, assim, quando o cara se rebela, primeiro ele já foi sugestionado pelo diabo. Isso aí. Se ele já foi sugestionado pelo diabo e abre o ministério debaixo de uma sugestão, quem tem legalidade sobre aquele ministério? O diabo. Entendeu? Já começou errado. Caraca. É um problema sério. E você sabe quantas igrejas rebeladas que ninguém sabe estão abertas por aí? E, ó, o pastor Augusto Nicodemos fez uma pregação. Gosto dele. Que ele pegou o início dessas igrejas grandonas, gigantescas. Eu vi. Tu viu isso? Eu vi. Ele, ó, essa aqui começou. Era esse, esse, esse e esse. Brigaram. Que abriu essa. Uhum. Que brigou. Que abriu essa. E assim foi. Que dividiu. Que abriu essa. Ou seja, baseado no que você acabou de falar, e aí? Ué, por que você acha que a humanidade tá essa porcaria? Por que você acha que os casamentos não duram mais? Por que você acha que tá se multiplicando a iniquidade, homossexualismo, lebianismo, destruição, de tudo? Por quê? Por que as igrejas estão cheias de gente destruída? É mais fácil dividir pra conquistar. Você entendeu? Porque um povo unido é mais forte. Quando você divide, fica mais fraco. Porque começa a criar subdivisões e a gente entra nas guerras. É exatamente por isso. Porque eu criei um monte de grupos que brigam entre si e eu não preciso mais atuar. Foi aquela brincadeira que você fez no início. O diabo tá aqui, ó. Já tá bem. Deixa lá. Eu não preciso mais fazer. Eles estão se matando. Só salta o cavalo. Acabou. Aqui, ó. Vai. Vai. Parabéns. É assim que funciona. Então, só que muitos desses pastores, se você falar isso, ele vai rir na tua cara. Vai. Porque ele não tem a mínima ideia que você tá falando. Então, ele não vai acreditar. Ah, maluco, rapaz. Eu segui meu caminho. Deus falou comigo. Foi Deus? Deus falou comigo é muito sério, varão. Deus falou comigo. Lá na igreja a gente tem um lema. Deus falou contigo? Pode ir, varão. Se Deus falou, tá na bênção. Deus te abençoe. Não desculpa, eu falo nada. Quem é você? Mas Deus não falou? Se Deus falou, tá na bênção. Pastor, chegou meu tempo, quero sair da igreja. Ah, querido, mas por que Deus falou comigo? Deus abençoe. Eu tive um discípulo, o pastor lembra, eu tive um discípulo que andava junto comigo. E eu tava preparando ele pra, né, me suceder na interseção. O cara chegou um dia e falou, a nuvem andou. Ele lembrou. A nuvem andou. Eu falei, a nuvem andou? A nuvem andou? Desculpa, não entendi. Não, meu tempo acabou, Deus falou comigo que eu tenho que ir embora. Ah, a nuvem andou. A nuvem no deserto. Você tá falando do deserto? A nuvem andou. Aí eu fui ligar, porque eu não entendi, a nuvem andou. Eu falei, não. É, ué. Aí depois eu fui entender, a nuvem andou. Tá, você tá falando do deserto? É. Entendi, a nuvem tá andando. Aí você tem que sair, é isso? É. Deus falou? Não, Deus falou. Eu falei, então tá bom. Não, mas tu não vai falar nada? Eu falei, eu falei, o quê? Deus falou? Deus falou, cara. Não, mas fala alguma coisa. Eu falei, tá, se você quer ouvir uma coisa, eu ainda falo, porque me dá com o bichão. Ele agora já tá falando. Eu falei, nesse caso específico eu falei. Bora lá, a nuvem podia até andar, mas tinha um líder lá, né? Ou você vai ser esse líder? Você esqueceu de Moisés? A nuvem andou, mas a nuvem só andava junto com Moisés. Não era sozinho não, Bora lá. A nuvem vai andar. Você vai tirar um pedacinho da nuvem pra outro lado? Eu sei. Não vi isso na Bíblia não. Me explica aí. O quê? Tu é pica-pau? Acrescentou aonde? Falei, acrescentou aonde esse pedaço da nuvemzinha que tirou e foi pro outro lado. Não, hein? Eu falei, viu? Porque eu não podia falar nada. Deus te abençoe, mano. Não, você sabe quantas famílias estão destruídas, inclusive dos líderes. Eu não tô nem falando do povo, não. É, mano. Porque às vezes Deus tem misericórdia do povo que não sabe como é que começou aquela igreja. É, entendeu. E Deus age, porque as pedras clamam. Beleza, Deus age. Mas você sabe quantos casamentos destruíram? Verdade. Eu tava conversando com... Gente, conversou sobre uns há uns minutos atrás. É, eu tava dando gabinete, eu e minha esposa, com um casal pastoral, que os filhos odeiam a igreja. Odeiam a igreja. Não querem igreja nem pintada de ouro. São líderes. Não, não. Eles estão no mundo. Estão no mundo. Estão no mundo. Querem saber de igreja. E os pais são pastores. E os pais perguntando o que a gente faz da vida. Aí eu não posso abrir aqui, né? Porque é uma história séria. E a gente falou assim, olha, sabe por que os seus filhos odeiam a igreja? Porque essa é a visão da igreja que vocês passaram pra ele. Ficava falando mal do pastor dentro de casa. É só exemplo, né? Falar mal do pastor dentro de casa. Sim, entendeu? Falar mal da igreja. Vai absorver, né? Não dá, cara. Não concordar, não concordo com o que eu quero fazer, o que eu quero, eu quero fazer aquilo que eu quero, eu quero fazer. Porque você vai entrando em batalhas espirituais e você vai destruindo sua vida. Só que não sofre só você. Se você arrumasse o teu problema e sofrer sozinho, beleza. Não, mas sofre tua filha, sofre tua esposa, sofre. Todo mundo tá ligado a você, pô. O vento que você arruma não é só pra você. Lembra de Jonas? O problema de Deus era com quem? Mas o barco tava fazendo o quê? Todo mundo se arrebentou com o Jonas. Você sabe quantos Jonas estão por aí arrumando vento pra vida dos outros? Se não tem discernimento espiritual, tu dá carona pra Jonas toda hora. Ih, rapaz. Agora deixa pra lá. Pesado, pesado, pesado. Meu Deus. Deus me lembrou de um exemplo de permissividade que aconteceu comigo. Isso há alguns anos atrás. Foi logo no início da interseção. Eu fui trabalhar na Reduc, na Petrobras, né? Trabalhei lá também. Tinha um rapaz que virou muito meu amigo, só que ele era maçom. E ele começou a me convidar. Não, porque você tem perfil e a gente já tá te seguindo. O cara falou onde eu morava. Falou. Já tá te seguindo? O nome da minha esposa. O nome da igreja. Meu pastor. E a gente já tá sabendo de você há muito tempo. A gente quer te convidar pra ir pra lá. Falei, pô, Vaso, não é minha pegada, não. Não funciona pra mim, não. E sou cristão. Então, não, cara. Mas fica tranquilo. Pra você ser maçom, você só tem que acreditar num Deus. Independente do que seja. A gente só gosta de gente que atua com teu perfil. Falei, não, não. Mas não funciona, não. Tá. Pra você saber que não sou eu que tô falando contigo. Ih, escuta. É sério. 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 De madrugada, um guardião vai te visitar. Ih, tá amarrado. Amarrado, tá repreendido. Aí ele, não, não, não. Não adianta repreender, não. Ele vai lá. Ih. Três horas da manhã eu acordei. Travado na cama. Travado. Eu não mexia. A minha cama, na época, dava de frente pra uma porta. Na época, não tinha porta, né? Era só a passagem. Na casa que eu morava. Então tinha ali, não tinha pó. Quando eu acordo que eu travei, eu falei, é, deu ruim. Porque veio o pensamento da hora. Quando eu olho pra porta, eu vejo o bichão lá, irmão. Essa na porta. O bichão parado me olhando. Aí eu lembrei na hora, eu falei, desgraçado. Lembrei do cara. Falei, infeliz, irmão. Ele mandou o bicho me ver. E sumiu. Só olhou. E sumiu. Não falou nada. Não... Só olhou. Fui trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido. Falei, coisa da minha cabeça. Fui sugestionar. Cheguei no trabalho aí. Como é que ele era? Como ele tava lá? Como ele se apresentou pra você? Falei, vaso. Isso aí pra mim não interessa não. Mas eu sei que é diabo. Então se é diabo, o assunto morre aqui. Deus queria me ensinar alguma coisa com isso. E eu aprendi. E aquilo ali foi algo que Deus me permitiu passar pra aprender um pouco mais sobre reino espiritual. Porque eles têm legalidade. É a permissividade de Deus. Deus permitiu pra eu passar pra aquilo ali. Pra ter uma experiência. Pra eu entender como funciona lá também. Porque na época, maçonaria tava em alta. Todo mundo se falava de maçonaria. Porque não, porque maçonaria não tem nada a ver. Que não sei o quê. E Deus me mostrou. É o mesmo reino espiritual. É a mesma batalha espiritual. São os mesmos demônios que atuam. Então Deus me permitiu passar por aquilo ali. Pra abrir meu entendimento contra a maçonaria. Eu comecei a buscar e tentar entender um pouco mais. Estudar, enfim. Até pra orientar outras pessoas e a própria interseção na época. Porque na época a igreja foi muito bombardeada com isso. Tinha um monte de pastor virando maçom. Como hoje ainda tem. E entrando. E aí? É certo? É errado? Como funciona? Como não funciona? Deus me permitiu passar. A gente entra na permissividade. Só pra fechar aquele parênteses que era aberto lá atrás. É uma permissividade. Eu não tinha legalidade pra ele atuar. Mas Deus permitiu ele entrar ali. Mas então que ele não fez nada, né? Ele entrou, olhou e foi embora. Então a permissividade de Deus. Isso acontece. Um outro caso. Me ligaram meia noite. Minha filha está passando mal. Minha filha está passando mal. Falei, tá. Vamos lá. Cheguei na casa. Tinha um... Já tinha um varão lá. De uma outra igreja. Eu não vou dar nome, né? De uma outra igreja. E essa menina... Ela estava possessa. Sentada numa cadeira. E o rapaz estava ali fazendo o processo de libertação. Eu aprendi com o meu pastor que eu tenho que... Educação. Se tem alguém, eu tô quieto. Vai intercedendo aí de fora. Tô quieto. Da forma que eu cheguei, eu fiquei. E tô olhando. E ele tá orando, ele tá orando. Ele deve ter lembrado que o que aconteceu pra ele. Ele tá orando, tá orando, tá orando, tá orando. E eu tô quieto, tô olhando. Falei, pô, esse varão não pediu discernimento, cara. Ele não tá entendendo o que tá acontecendo. E assim, quem tem visão aberta é um problema, né? Você enxerga coisas assim... Você não quer enxergar. Aí eu comecei a olhar em volta. Tô olhando pra quem tava na sala. Porque a sala tava cheia. Tô olhando pra quem tá na sala. Olhei pro vaso que tava fazendo o processo. Olhei pra menina. E isso era 11 horas. 1h30 da manhã... Caramba. 1h30 da manhã, ele fez a seguinte oração. Demônio. Em nome de Jesus, você vai sair agora. Ele não fez isso antes, não? Demorou 1h30. O demônio ia, mas voltava. Falei, rapaz... Tem porta aberta aí, pô. Ih, rapaz. Só que eu já sabia. Aí ele falou assim, vamos dar uma pausa? Deixa eu descansar. Descansar, ele também descanse. É sério. Vamos dar... Não, a oração final foi exatamente essa. Vou chegar lá. Vamos dar uma pausa. Eu falei, tá. Na pausa, eu falei, posso conversar contigo? Posso. Leva ele no canto. Falei, Varão, tá acontecendo porque a legalidade foi aberta pela mãe dela lá atrás. Que fez pacto na vida dela pra isso, isso, isso e isso. Se você não quebrar isso aqui, Varão... Ele vai e vai voltar. Vai e vai voltar. Vai e vai voltar. Tem legalidade pra atuar. A legalidade tá ali em pé te olhando. Me ligou? Me ligou. Pra eu vir aqui? Me ligou. Porque sabe o que eu ia fazer. Só que a legalidade tá aberta. Se você não entrar por essa linha, você vai ficar perdendo tempo. E a legalidade da mãe pegou na filha. Porque foi a mãe que fez os pactos pra filha. Ela fez pra filha. Exatamente. Escuta. Ele olhou pra mim e falou assim, irmãozinho, Fica tranquilo. Que eu já iniciei o processo e vou terminar. Aí eu... Amém. O irmãozinho tá se recolhendo. E foi pro canto, irmão. Nisso eu já fui pra cozinha, bebei uma água e ele voltou. Três horas da manhã... Três horas. Olha o tempo que tá passando. Três horas da manhã ele fez a seguinte oração. Demônio. Eu tô cansado. Ela tá cansada. Todos nós estamos cansados. Vamos encerrar o processo aqui e amanhã a gente continua. Ah, tá zoando, irmão. É sério? Não. É sério. Cara, esse é um podcast, você vai contar. É sério. Deixa eu contar. E eu quero que ele escute. Aí não, mano. Eu quero que ele escute, porque ele vai lembrar. Tinha pessoas na sala comigo. Tinha. Aí eu olhei. Falei, vaso. Acabou? Acabou. Falei, tá bom. Então agora eu posso? Não, se você quiser fazer alguma coisa. Falei, amém. Fui. Falei, olha pra mim. Aí o demônio vai, eu não quero falar com você. Sai. Quero falar com ela. Aí a menina voltou. Falei, a senhora, vem aqui. Do lado dela. A senhora sabe que a senhora fez pacto pra ela, né? Não, a senhora me ligou. São três horas da manhã. Não vim pra ficar de conversa afiada. A senhora sabe que eu já sei, né? Ah, sei. Falei, então, é pra ficar de conversa afiada ou posso ir embora? Ou você quer que resolva o problema? Não, quero que seja resolvido. Amém. Vamos lá. A senhora sabe? Sei. Faz oração de confissão comigo. Vamos embora. Aí a mãe começou a fazer oração de confissão. E o diabo começou a gritar aqui. Eu falei, não quero assunto contigo. É aqui, ó. Eu não dou atenção pra diabo. Nunca dei. Ele sabe como eu sou. Eu não dou atenção. Diabo pra mim, diabo acabou, irmão. E eu tô aqui. Fiz oração de confissão. Eu falei, desliga tudo que a senhora fez. Renuncia tudo que a senhora fez pra ela. Tudo. Em nome de Jesus. Aí ela foi fazendo oração de renúncia. Tudo. Fez oração de renúncia. Quando fez oração de renúncia, o diabo começou a gritar aqui. Eu vou matar vocês. Ela é minha. Eu falei, não quero te dar atenção. É aqui, ó. Passo a passo. E tranquilo. Tranquilo. Acabou. Fui nela. Falei, bom. Já quebrei o que tinha que ser quebrado. Já tá fechado ali. O problema aqui eu resolvi. Falei, fulana. Quase que sai o nome. Quase begui. Fulana, você quer ser liberta? Eu quero. Vou perguntar de novo. Você quer ser liberta ou vai continuar na brincadeira que você tem o tempo inteiro? Porque isso tá acontecendo porque você entrou pra igreja. Certo? Então o diabo não quer te perder. Porque tudo isso aqui, todo esse caminho que eu fiz com a sua mãe e você ouviu, existia. Já não existe mais. Agora o que ele tem é legalidade porque você abre. Deu pra entender? Entendi. Quer? Não, mas como vai ser? Eu falei, então não quer. Não quer. Então você não quer. Aí ela, não, mas... Eu falei, você não quer. E eu não vou perder meu tempo de limpar uma casa pra demônio. Faz o seguinte. Permanece na sua vida mundana. Quando Deus te apertar mais um pouquinho, você corre. Eu fui sair da sala, irmão. Quando eu saí da sala, o diabo manifestou. De novo. Eu vou matar ela e vou matar todo mundo aqui dentro. Aí eu voltei. Comecei a fazer uma oração pra vida dela. Só que eu não expulsei o demônio. Não expulsei. Porque eu entendi que se eu expulsasse aquele demônio, eu ia piorar a situação dela. Porque ela não queria mudança. Entende a gravidade da coisa? Ele perdeu um tempo absurdo, porque eram 3 horas da manhã. Começou 11 horas da noite. Porque ele não teve discernimento e nem humildade pra ouvir. Desfiz o que tinha que ser desfeito. Só que ela não queria mudança. Então aqui a gente vai vendo um monte de coisas, um monte de etapas, né? Que devem ser seguidas e que não são mais seguidas. Etapas que devem ser respeitadas e não são mais respeitadas. A gente age por impulso. E o impulso atrapalha, não ajuda. Hoje ela foi liberta. Depois de um tempo ela entendeu que ela precisava. É um barra-garra, né, mano? Ouviu, mas passou por um monte. É lógico. Ouviu, se arrependeu e hoje tá bem. Tá bem com Cristo, graças a Deus. Mas ali aconteceram diversas situações que não deveriam ter acontecido. Quando eu saí, o vaso, na época, ao invés de falar assim, poxa, entendi. Desculpa. Não. Pô, que bom que o varãozinho terminou o processo de libertação, né? Falei, é, Deus ainda usa alguns. Deus ainda tem misericórdia e usa alguns, né? Aí ele, é, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu falei, faça. Você é da onde? Falei, sobre o projeto de restaurante ouvidas. Ele é do pastor Luciano? Falei, é, pastor Luciano. Aí ele, ah, conheço, pô, foi meu amigo e tal. Falei, é, tu não aprendeu nada com ele, né? Ah, irmão, aí já é outra história. Aí eu já não tava lá. Falei, tu não aprendeu nada, né? Aí ele, não, eu falei, não, tu não aprendeu nada. Primeiro que tu não é humilde, tu é soberbo toda a vida. E a soberba vai te matar. Porque a soberba precede a ruína. Eu não tô sendo agente de satanás não, varão. Mas se você não mudar, tu tá no mundo em dias. Porque você tá entrando num terreno que você não conhece. Perigosíssimo. Não conhece. Perigosíssimo. Ainda vou te falar mais. Aí ele, não, eu vi que você tem um entendimentozinho. Eu falei, é, é, pela misericórdia, eu sou líder de interseção e pastor. O irmãozinho estudou um pouquinho. O irmãozinho ora, jejua, busca e pede sermento todos os dias. Algo que você deveria fazer, mas você não teve a humildade de fazer nenhuma dessas. Cuidado. O diabo tá te cercando. De repente, nem é o ministério dele. Falei, o diabo... De repente, não. Ele era líder de jovens. Líder de jovens. É. Pastor auxiliar. Líder de jovens. Tem que entender, irmão. É pastor auxiliar. Tem que entender. Não é que seja o mínimo, tem que entender. Tem que saber o que tá fazendo. Se é líder... Tem, irmão. É líder. Tem que saber. Líder com pessoas. Por isso eu falei dessa forma com ele no final. Porque pra você ser líder... É. Se prepara, Varão. Você tem pessoas ali na sua responsabilidade. Lógico que você tem a cobertura do pastor. Você tem a cobertura do outro pastor lá, tal. Mas você é líder. Se você tem uma liderança, uns liderados a você... Imagina se você tá numa célula... Todo tipo de situação vai se apresentar, Varão. E acontece isso na casa de alguém. Todo tipo de situação. Ih, pastor Luciano. Pastor Luciano, tá onde? Eu tô em São Paulo, Varão. Tô pregando em São Paulo. Ó, eu também não tô não, cara. É contigo, filho. E como é que... Dá teu jeito aí. Tem que saber. Lida com pessoas... Não sabe. Tem que saber... Mas as pessoas não querem mais se preparar pra isso. Aí é que tá. Não querem. Saber, a gente sabe. E o medo do diabo fica onde? Tem um montão com medo. Sim, cara. Mas é autoridade. A gente tem, mas tem muita gente que ainda tem medo do diabo. Ai, tem um demônio. Não vou, não. Vai você. Tem. Porque tem aquilo de passar vergonha. Tem. Tem. Tem história de... Tem uns que... Pastor. Tem uns que estão com legalidade. Eu já ouvi pastor, eu já ouvi histórias, não tava presente, de pastor manifestar lá, a parada manifestar, o pastor foi ir lá pra tirar a indução ou não? Não saio? Não saio? Já vi. E aí? Cheio de brecha? Não vai, irmão. É demônio que te expulsa demônio agora? Olha aí, irmão. Explica. Ué, irmão. Ah, irmão, fala a verdade. Não tem conversa fiada. Não tem meio termo. Se eu tô entregue ao diabo, quem atua na minha vida é o Espírito Santo? No nosso encontro, já que é o pastor endemoniado, irmão. Irmão, ou é o Espírito Santo que atua ou é demônio. Já teve pastor endemoniado no encontro, irmão. E vai... Não é um ou dois. Ele já foi um pouco mais doido, irmão. Foi. Hoje? Hoje é um novo homem. É um docinho. Hoje é um docinho. Hoje é um novo homem. Lá atrás, encontro, tem coisas que não é velhice tu falar aqui, barão. É, verdade. É. Pastores sentados, irmão. E derrubar a planta. Ó, tá assim, assim, assado. Tem amante. Gosta mais da cachorra do que da esposa. Teve, barão. Teve. Sabe de nada, inocente. E o cara aqui, ó. Verdade. É, com o cara. E nem um, nem dois que aparecem, não, cara. A nossa igreja, a nossa igreja atrai. Meu Deus. Projeto Restorando Vidas, né? Então, ela atrai todo tipo de coisa pra lá, irmão. É todo tipo de gente que entra. Glória a Deus por isso. Porque a gente se prepara pra isso. A gente se prepara pra cuidar de pessoas e restaurar pessoas. É esse o nosso chamado. É. É restauração. Então, todo tipo de gente entra, irmão. A gente passa por situações, às vezes, que a gente nem acredita. A gente quer falar algo assim. Não, não acredito. Vamos mudar o nome da igreja. É, ele vai. Não, não acredito. Vamos mudar o nome da igreja. É. É da vida restaurada. Porque não... Não são coisas simples. É, verdade. Não são. E glória a Deus por isso. Que as pessoas estão procurando, entendeu? Que as pessoas procuram ainda. Que ainda existe um lugar que elas encontram pra serem restauradas. que ainda encontram um lugar onde elas podem abrir a vida e saber que Deus vai mudar. Mas são poucos os lugares que fazem isso hoje. Mas elas têm que querer. Tem que querer? Sim, é o querer. É com a cadeirante lá do pé. É cego. É cego querendo guiar cego, irmão. A grande maioria das igrejas hoje, eu falo isso sem medo de errar. É cego guiando cego. É gente que não tem vida pra ser pastor. Não tem vida pra estar ali na frente. E eu não digo sobre erros, não. Porque isso aí é... Aquele que se diz sem pecado já tá pecando. Não tô entrando por aí. Eu tô entrando que o cara não quer mesmo. Ele abriu uma igreja como um comércio. É um butiquim. Não, eu vou abrir igreja porque eu sei que dá renda. Pô, peraí. Em tantos meses vai me dar x. Em tantos meses vai me dar tal. A gente sabe, irmão. Eu virei pra essa pessoa. Chegou pra mim. Irmão, eloquente. Bom de palavra. Bom de lábia. Chegou pra mim e falou assim, aí, vamos abrir? É assim, cara. Vamos abrir porque... E fez cálculo. Exatamente. Vai ver como é que tá a vida agora. Cara, teve um que saiu lá da igreja. Você deve conhecer. Eu olhei e falei, irmão. Aí você conheceu. Qual foi a frase? Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, você nunca mais me chama pra uma coisa dessa. Você nunca mais me chama pra um negócio desse. Aí depois, eu tô brincando. Eu falei, não, não brinca com isso, não, não. Você constitui inimigo de Deus, irmão. Você tá ficando maluco. Você viu que saiu lá da igreja? Usou exatamente essa frase. Você lembra. Quando terminar aqui... Vou abrir meu negócio. Já estamos indo pro fim. Eu vou lhe contar esse caso. Que eu não posso contar aqui ao vivo. Não posso. Que é absurdo. E como você falou, vai ver a vida dele agora? Eu vou te contar como tá a vida dele agora. Mas é. As pessoas estão usando o evangelho como negócio. Você tira... Isso tá muito em pauta e é bom falar. Você tira por algumas pessoas que estão entrando no meio gospel pra poder ganhar nome e sair. É um monte de cantorzinho que entra. E me desculpa, cantorzinho. Não tô sendo pejorativo, não, tá? Mas pode ser. Mas é cantorzinho que entra. Mas é. Usando o evangelho. Usando do evangelho pra poder ganhar o nome e depois ir pro mundo, pro inferno, irmão. Porque nunca teve. Aquele que tá em Cristo, nova criatura é. Se eu tô em Cristo, irmão, eu não consigo mais olhar pra trás. Cara, teve o relato. Ah, irmão. Aí o cara canta, né? De uma pessoa que falou assim, olha... Não, aí não dá, aí não, mano. A igreja, os líderes, sempre souberam que essa pessoa tinha prática. Sempre soube. Só que o cara tava hypado, mano. Irmão. O cara tava no hype. É mais fácil colocar no meu altar pra atrair pessoas. O que é hype? Ele tá na mídia. Ele tá na mídia. Ah, tá. Desculpa, tá, irmão. Ele tá na mídia. Peraí, como é que eu vou expulsar esse cara da minha igreja? Tô botando demônio, não dá. Você tá doido? Não posso expulsar esse cara da minha igreja, não. Misturei santo e profano. Mas todo mundo sabe que ele tá na prática, pastor cara. Não, mas peraí, irmão. Ele tá na... Teve um outro aí... Santo e profano. Porque eu falei com você ali fora, o último podcast que não gravou. Chegaram e falaram assim, olha, esse cara, essa moça aqui é amante dele. Não pode. Lembra? Não pode. E aí, ô, peraí, meu irmão. O dízimo e a oferta desse cara aí é coisa absurda. Não toca nele, não. Não toca nesse ungido do Senhor. Não, ungido de Deus. A provisão tá ali. É, mano. Só que o dízimo e a oferta do cara era gigantesca, mano. Falo nada, só observa. Era gigantesca. Mas é, as igrejas, elas precisam se encontrar novamente. A maioria. Mas é o final dos tempos, é isso aí mesmo. A verdade causaria comichão. E Deus vai purificar essa igreja. E vai apertar, a igreja tá sendo apertada. As profecias estão se cumprindo. Se pegar um pouquinho de escatologia, você vai ver que tá tudo se cumprindo, irmão. Eu quero uma pessoa especialista em escatologia pra trazer aqui. Nessa parte aí de estudos que nós estamos começando a trazer. Porque eu creio que hoje, como nós estamos falando já, já estamos no fim dos tempos. Nós precisamos trazer estudos. Sim, pras pessoas. Tem que clarear a mente das pessoas. É um podcast? É um podcast. Mas a pessoa vai falar assim, eu vou assistir os ligados que eu vou aprender. É isso. Eu vou botar no meu carro e no trabalhar, mas eu tô estudando. É, está acontecendo uns podcasts que a gente já gravou. Está acontecendo isso. Isso aí. É isso aí. Pô, o pastor ontem me mandou mensagem de 10 horas da noite. Eu falei, ih, rapaz, aconteceu alguma coisa? Júlio, escuta isso aí. Pô, o áudio de um rapaz chorando. Chorando. O cara, eu acho que era de Portugal e veio pra cá agora, tá indo em um lugar e tal. Mas gratificante, cara. Gratificante. Ele falando, olha... Ele mandou pra ele e falou assim, olha, agradeça ao Júlio lá, que através do podcast dele, Deus tá atuando na minha vida. E fez contato com ele e ele mandou. Eu falei, Júlio, escuta isso. A verdade liberta, mano. A verdade liberta. São poucos falando a verdade hoje em dia. Estamos no caminho certo. E falar a verdade custa caro. Custa? Você passa a ser inimigo de muita gente. Muita gente vira as costas pra você. Falar a verdade custa caro. Falar a verdade, você acaba entrando numa brecha aí que você tá começando a abrir os olhos do povo. Você mexe... Você mexe... Você mete... Você mete a mão na fujuca. É mesmo que mete a mão na corméia lá de abelha lá, vai ser picado, irmão. Mas é assim que funciona. Mas eu creio... É assim que funciona. Que Deus tá chamando a gente exatamente pra isso, cara. Amém. Deixa eu contar um testemunho. O pastor lembra dele? Pra gente finalizar. Eu não sei se já tá finalizando, né? Já, já estamos já. Tem mais um testemunho que eu gosto... Na verdade, uma experiência. Porque a gente só fala... Quando fala de intercessão e batalha espiritual, a gente fala muito de demônio, né? E fala muito de coisas ruins. Mas falar de algo que foi, assim, marcante na nossa igreja e na minha vida. Eu lembro que a nossa igreja, não sei se você pegou essa época lá. Ela vinha até metade, paralelipípedo, e tinha... Metade do galpão era aberto. Não, isso não. Não pegou, não? Nessa época, não. Então, metade do galpão era aberto. E eu lembro que vinha uma chuva muito forte. Muito forte na igreja. Isso aconteceu duas vezes com a gente, mas eu vou falar da igreja porque foi a primeira vez. E avisaram a gente, ó. Cabo curto, porque a chuva tá chegando. E como era tudo aberto, se a chuva chega, molha tudo. Falei, vamos pra sala orar. Subiu eu e mais três doidos. Uma sala tem quatro cantos. Vamos colocar a mão nas paredes, irmão. Doido. Porque intercessão não pode ser muito normal. Pra ser intercessor, tu tem que ser meio doido, irmão. E a gente colocou a mão nas paredes e começamos a orar. Eu não lembro de quem partiu a ideia da mão na parede. Eu lembro que os quatro já estavam com a mão na parede. E um olhou pro outro e falou assim, vamos segurar a nuvem? E a gente começou a orar. E orar, 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 orar. Isso eram umas sete horas da noite. O culto terminava naquela época. Dez, onze, e embora, irmão. A gente ficou orando. Eu não lembro o meio, mas eu lembro o final. Quando chegou no final, a minha mão, ela tava molhada. Como se eu tivesse tomado banho. Se tivesse uma bica na minha mão. O chão da sala molhado. O pastor deve lembrar disso. A gente depois saiu de lá doido. O chão da sala molhado. A gente literalmente segurou a nuvem naquele dia. Porque não choveu na igreja. Choveu na praça, você conhece, de Lopes. Choveu na Mirandela. Choveu na Pedro Alves Cabral, mas na igreja não choveu. Explica. Explica isso. Só Deus, varão. Intercessão é entrar na brecha. Você intercede por pessoa, mas intercede pela igreja. Na cruzada evangelista também aconteceu isso. Depois disso, a gente já tava calejado. Fizemos uma cruzada. Trio elétrico na Praça dos Estudantes. E me vem chuva. Não é chuva. Deu ruim. Chuva. A gente, deu ruim. Como é que a gente vai fazer? Aí lembrou. E já oramos uma vez. Vamos segurar de novo. E oramos atrás do trio elétrico, na frente. Tamo com a mão ali, filho. Não choveu. Sete mil pessoas assistindo. Aí tu via a chuva lá na rua da Bejador. Você via ali. A chuva caindo. A chuva no calçadão. A chuva no morro e a chuva do lado. Praça dos Estudantes tá chovendo. Você tem noção? Ninguém ficou doido. É Deus. Caraca. Só Deus. Ninguém ficou doido. Ninguém ficou doido. Foi uma experiência única na minha vida. Única. Única. Eu senti literalmente. Senti não, né? Eu vi. Fiquei molhado. Como que ia molhar numa sala fechada dessa? Como molharia? Como? Chuveria dentro da sala? O reino espiritual realmente é muito real. Ele é palpável. Ele é real. Ele é muito real. Ele existe. A gente não dá mais. A gente não conhece. A gente deve conhecer. Porque se a gente conhecer o reino espiritual, a gente tem armas poderosas. Se a gente entender que os milagres ainda acontecem hoje, se nós crermos, eles acontecem. O surdo ainda pode ouvir. O cego ainda pode ver. Ainda pode. Mas por que não acontece? A gente não acredita. A gente não entende que as maravilhas são reais e vão acontecer. Mas eu acho que isso hoje em algumas igrejas ficou secundário. A gente vai entrar naquilo que a gente falou. Se perdeu. A gente hoje quer mais o entretenimento do que o culto racional a Deus. E no culto racional, irmão, as maravilhas são normais. Essa mão na parede molhada era para ser algo normal. Mas não é. E por que não é? Porque a gente não vive mais no reino do Espírito. A gente não caminha mais no reino do Espírito. A gente não busca mais entender e saber que Deus é poderoso para todas as coisas. Tu acha que a gente está muito terreno? A gente já falou disso, né? A gente mais... Como está falando de novo desse podcast aqui. Nós estamos impregnados de terra. E terra está sono. Terra põe para dormir. Câncer. Só o Espírito te põe alerta. Jesus. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Caramba! Esse aqui também vai dar pano para a manga. Já se espera. O Senhor Jesus. Pastorzão. Obrigado. Pastores do Projeto Restaurando Vidas. Com prazer, com prazer. Obrigado pela presença. Quero, como eu sempre deixo aí, eu falo para você virar para aquela câmera ali e dar um recado sério para essas pessoas do que o mundo espiritual não é para brincar, não é para ter medo e muito menos brincar, né, cara? Exato. Porque ser intercessor, entrar num reino de batalha espiritual é seríssimo, seríssimo. E batalha espiritual é uma parte do corpo de Cristo. Eu aprendi isso, que não é para qualquer um. Não é para qualquer um que quer ser músico que vai ser. Não é para qualquer um que quer ser intercessor que vai ser. As pessoas têm que entender aonde é o chamado delas. E aqueles que têm o chamado para a intercessão, não corram também o teu chamado, não. Exatamente. Não correm, não. Exato. Mas... Intercessão na igreja, antes de eu dar esse... O meu... Meus finalmentes... Intercessão na igreja teve uma época que virou ministério dos que não tinham ministérios. Eu não sirvo para o louvor, não sirvo para a dança, eu não sei pregar, vou para a intercessão. E não é assim. Intercessão é algo muito sério. É algo que deve ser levado de forma muito correta. Você tem que pensar muito, entender muito o que é intercessão. Todos nós somos chamados a interceder. Todos nós somos intercessores. Todos nós. Mas o ministério de intercessão de uma igreja, ele carrega um peso. E carrega uma carga altíssima. Você ora por pessoas, você ora pela igreja, você ora por libertação, ora por cura. Então se você pensa, quer fazer parte do ministério, procure alguém sério. Tem muito charlatão por aí, tem muita gente doida, muita gente que se perdeu nesse caminho. Procure alguém sério para aprender. Procure alguém sério que possa te explicar de fato o que é reino espiritual e o que é batalha espiritual. Porque aí você vai entender se você é chamado ou não. Aí você vai entender se você pode ou não. Não sai entrando de, como a gente diz lá atrás, orelhada. Orelhada. Sai pulando no barco para depois ver onde vai chegar. Não faz isso não. Porque você pode estar atraindo coisas para a sua vida que não deveria. busca a Deus, ora, porque ele vai te mostrar onde você deve entrar. Só falar com ele, que ele sempre tem um caminho para cada um de nós. Pastor, suas últimas palavras. Caraca, mandei igual o Rafael Vargas. Que isso? Parou do debate. Então, gente, esse é um debate. Esse é um debate. Quem sonhou para debater com o meu pastor? Esse é um podcast que é extremamente importante. E pode parecer, muitas vezes, até maciço, chato. Mas é extremamente importante. Porque são palavras que ninguém mais quer falar. São entendimentos que ninguém quer mais trazer. Mas o reino espiritual não deixa de existir porque você não crê. O diabo não vai agir contra você porque você não acredita. Ele vai continuar agindo. E Deus não vai deixar de fazer milagre, mesmo que você não creia. Eu preciso dizer isso porque, independente do que eu e você cremos, Deus continua sendo Deus, o diabo continua sendo diabo, e o reino espiritual continua funcionando. Então, busque a Deus. Leve as coisas a sério. Busque entendimento para que Deus manifeste a glória dEle na tua vida. Porque pode ser que hoje você esteja com um problema sério dentro de casa, que se tiver discernimento, de maneira simples, você resolve. De maneira fácil, você resolve. Então, busque a palavra. Busque o conselho de quem pode. Entre em contato com o pastor Darlan. Busque ajuda. Porque Deus, você sempre vai ter ao teu favor. Deus te abençoe. Graças e paz. É, pessoal. E eu vou encerrando por aqui mais esse Religados Podcast. Agradecer muito a presença de cada um de vocês. Cada um que se inscreveu, você que deixou o seu like, você que comentou. Você que também ainda não se inscreveu. Também te agradeço por estar com a gente. E espero que você tenha aprendido bastante com esse bate-papo aqui. Bem informal, mas direto do coração de Deus. Gente, eu sou Júlio Andrade. Bem-vindo a mais um Religados Podcast. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!